PULY FLAT PULY FLAT PARTICUSES MÍDIMAS PULY FLAT PULY FLAT TRADIÇA DE CIMA ANALA HA 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 Suelho, mais um episódio de PULY FLAT Hoje na casa um tia de Yamano é de Young Rap e... Como é que está a falar aqui do outro cozinho, mano? Poultry Slammer Slammer Muita coisa, pai de família Eu morro, filho Geraldo, Geraldo Conversa E... O que eu vi Que é um rap Tipo Gosta música que rapaz está cantando Que convive com alguém Que consiga o seu cumprimento Eu não gosto de Música Que é um show Então, o meu gosto mesmo foi Poultry Que convive com ele Não tinha que achar cena Ele fica muito fixe, automaticamente A gente está perto de morrer Não obcei a música A música não está... Tipo, cena real Que você está passando aquilo Então, o meu gosto não é que as... Que as pessoas que mais não estão de medo, entende? Antes de encher o bocadilário De pai, de hustler Na música Então, o seu cumprimento aumenta mesmo E... Hoje, para... A gente tem um grande suporte de boa No início, com o cascaio Lá no suporte, mas não está fazendo negócio Fazendo tanto suporte mesmo Então, é um grande orgulho Tenho de novo Lí na... Antes Não sei, né? Na... Na coisa de ser finituró Mas uma coisa que mais Admirando na bocadilário Autista ali, bocadilamente Ao convidar-se um show Tem tendência Na ficha palco Olha que coisa Já quente aquele que ela amava Ou não Bem... Eu digo cedo Ponto, olha Não fica meio sem jeito Para morrer Nenhum... Nenhum cantar Bem chinta ali Bota as perras E... Rapaz, começa a cantar Botencar... Não, 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 não Não, não tu canta a gosto Ou canta Quis-a a pouco Quando começo a cantar Mundo junta Do resto da história Obrigado por ser ali Mano, muito agradeço Para a confiança Para o convite E para não chegar ali hoje Gosto ali Já não marca mais Uns... Dezenas de vezes Talvez Catara Nosso rúo tem compromisso Talvez não te marca num horário Depois Te conto coisas muito Em cima e hora Até conseguir reunir Mas hoje não sei ali E quando eu falo, eu tenho um prazer também aqui. Eu falo muito bem, muito bom. Eu falo que eu falo muito bem, porque eu falo muito bem, porque eu falo muito bem, sem câmeras, sem microfone. E eu falo, eu falo, um artista que se separa de pessoas. Eu falo que eu falo muito bem, não é uma música. Eu falo muito bem, não é uma música que eu falo que eu falo que é uma música normal. Então, a minha forma de estar com alguém é exatamente cima do conchão. Exatamente. Um que faz uma escolha, trata-se melhor para a mulher agora sim. E outro alguém não. Mas a minha forma de tratar alguém, de comportar com alguém é sim. O que quer dizer, mas tem momentos que nunca está mais frustrado, mais chateado, mas por isso é mais calmo também. Mas minha essência é aquele alguém que o concha, aquele alguém que sabe assim. Porque, irmão, não está voltando o tempo, desde o início, mas você foi de Young, não te lembra? Você foi de Young, da Alemanha, John Lennon. É, é de Young Lennon, sim. Você sempre tem a ver o nome, ele é morto sujo, irmão? Bom, primeiro é de Young, é muito mais antigo que é de Young Lennon. Ok. É de Young foi quando eu não decidi no grupo, na semana, 10 de 2004, mas não estou fazendo música. Então não tinha que ter nome artístico, né? Então a minha escolha é de Young por vários motivos, por vários motivos. Por nome de artistas que não gostaram dele, por exemplo, Young Buck, não gostaram de Young Buck, que era de G1, mas também aquela música de Alphaville, Forever Young, que ele é para mim, que é a maior música de sempre. Então hoje é aquela referência, e não cria em nome. E não tem uma coisa na minha cabeça, a minha é Forever Young. Que para morrer, não é um beijo, não é um beijo, não é um beijo, não é um beijo branco, uma pele que está morrendo um dia. Mas a minha é um quântum, pode ser robusta, não é um atentamento, que é uma firmeza, não é? E é, em Catadobra, essa minha peita falando sempre, em Catadobra. Então por isso que o nome é de Young, que é Young, parte de aqueles lugares que me flores. Agora, é de Young Lennon, é muito mais recente, eu não estava na 2012 mais ou menos, no meu grupo de Troika-Fordiano, então não decide cada homem, pode um apelido para trás desse nome. Por exemplo, meu irmão foi Gilson Korikov, um amigo de meu foi Jassi Lenk, Bruno foi Bruno Stifler, Luke Stifler, Igor e Markovic, Farsengo, e vários outros nomes. Então, ok, me soube um pouquinho de meu irmão, não ninguém se adorou. E eu também, como fã de tudo aquilo que é great, que é grande, principalmente a nível de música, busquei muito... Eu falei, não, chamo de Lennon, mas era só uma coisa de Facebook, no início de Facebook, para criar aquele nome. Era Young Lennon, mas era aquele que era meu nome. Então, incrível que com a rede social, alguém te chamou para o nome de rede social. Por exemplo, alguém comece a chamar para Orocy Cruz, depois da rede social, era Orocy. Você sabe? Se me põe um nome, é de mil são frutados, alguém te passa a chamar, é de mil são frutados. Então, depois de Anglânia, alguém comece a reconhecer como de Anglânia. E quando eu começo a fazer eventos, alguém te põe no cartaz, não é nome de Facebook. Então, fica lá, fica e catassou a mão, tem aquela coisa passante, que sempre não gosta, robusto, nanómias. Então, é que é lá. E fica de Anglânia. Hoje, a gente se reconhece como de Anglânia. É nome original, que tem nada a ver com ele, é de mil são frutados. E é que é lá, não há mil é que surge. E, meu irmão, eu não falava no live, que eu vou dizer, ah, não, que você sabe, então, falando, ah, Somara. É. Mas tem ideia de que as pessoas, limão que surge, já que voei de Somara, você já viu? Bem, Somara, Somara é um lugar que pessoas que não se lê, têm um orgulho imenso de ser de Somara. Que não se lê, que vive lá, que conhece Somara. Tem um orgulho imenso de Somara. E ser Badiu, está parte de ser de Santa Catarina. Ser Badiu próprio, Badiu, Badiu. Que é para morir lá, que não se primeiro é o Cabo Verdeano. Mas, Badiu, Badiu, está confundido com o Santa Catarinense. Você entende? Então, na hora que não se sabe, não está falando, ah, Somara é para morir. Primeiro, o que é a palavra Somara? Somara é lugar alto. Somada, a Somada. Só para não se sabe, tem ilhas, na Canárias, na Canárias, tem um zono que se chama Asomara. E tem aquela mesma característica, alto, planalto. então, é quase que também, aquela coisa de, me que está a mano, se lê de riva, Asomara. E, e depois, Asomara, tem outra coisa aqui, que está conseguindo, explicou, que é muito de emoção. Você entende? Que, é, é muito flamorabeza, o que está explica, o que está conseguindo traduzir. Flamorabeza, poitulíngua, que está em tradução. Asomara é aquela coisa, que é mais sentimento, que é a própria palavra, você entende? Que é uma expressão de sabor, de felicidade. e, mesmo na outra cidade, a Asomara, front, entendeu? Então, Asomara, ele assim, ele tenta mostrar, alguma coisa, de, de, de emoção, de carregamento, de emoção. E, ainda fica parvo, bom, que é tão se explicou, exatamente, o que é Asomara. E, para quem aqui, que conhece Detroit, que conheceu, se observa também, Dorsa 5, nas mãos, eu sei que tem, Dorsa 5. Para quem que conhece, diz o que significa, Dorsa 5. Dorsa 5 é um termo, criado para nos grupos, Detroit Covardiano, que criado, apropriado para nos grupos, como Dorsa 5 existe, Dorsa 5 é indicativo, de Santa Catarina, e nós não apropriá-lo, nos trazemos para um outro contexto, que é o contexto de música urbana, rap. Então, Dorsa 5 é indicativo de Samara, automaticamente, até reconhece como Samara. Ok, em vez de falar de Samara, ou Santa Catarina, eu falo assim, é de Dorsa 5. Ok? Então, e tudo que lhe dê, ele surge, na, 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 na 2005, 2006, dentro do grupo Detroit Covardiano, a mim, aquele alguém que, mais popularizou, mas tem um alguém que, surge com nome, talvez, surge com ele, e daquele nome, muito por acaso, por amor, se que eu tivesse, também, um trabalho, de perpetuar aquele nome, acabava naquele momento, que eu tinha grande amigo, também, um de que, e, membro do Detroit Covardiano, que está sendo a Porto, chama, Edi Barbosa, Pete, ele era o nosso produtor, ele era o nosso produtor, ele era o nosso produtor, então, na única sítula, ele era dois, dois em, em letra, seis em número, cinco em letra, então, a mim, não entendi, dos seis, cinco, dos seis, não, dos seis, cinco, então, a partir de lá, não, não, perpetua aquele nome, em mim, ainda, na tudo aquilo que ainda faz, de somar, é aquele coisa que me falou, alguém tem o orgulho de ser de somar, e, para já, tudo aquilo que ainda faz, até fala de somar, até representa de somar, em mim, tenta fazer o máximo, na tudo o que ainda faz, na tudo o momento que ainda faz, para encarregar somar, junto comigo, e tudo, meus projetos que ainda pensa, ainda pensa, primeiro para somar, deve ser primeiro, e, para impactar a comunidade, e a comunidade não somar, entende, então, por isso que, sempre não está falha, de dois a cinco, somar, Santa Catarina, entende, então, ele é lá que, é, mesmo essa, dois a cinco, já passa, já passam pessoas de somar, e, dentista, entende, ministro, mas também hoje, mesmo na política, tem tchau pessoas, de somar, pessoas de somar, para mim, tem, não, 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 só, estuda, mesmo, um pai, está, conhece, que ele tem que testuda, aquele que, ele está, não, se levanta, que os exames, são fortes mesmo? Bom, não tenho nenhuma prova científica, quando eu falo uma ligue no Samara, tenho um QI mais alto que outros lugares do Cão Verde, não tenho nenhuma prova científica. Mas o que eu falo, o que eu constato é durante o meu tempo no curso na universidade, e durante a minha vivência ali na praia, e durante a conversa que a gente tem com alguém. Então, na todo o contexto académico, de que os melhores alunos, de aquele contexto académico, é de Samara. Por exemplo, de Samara surgem que os maiores quadros de Cabo Verde. Dez e sempre, dez e sempre, maiores quadros de Cabo Verde. Que até significa, mas tem pessoas com maior QI. Talvez é, o lugar que nós é, Samara, tudo que o Cão Verde não está fazendo, tem que se fazer com mais esforço. Bom, um mês que chegava à praia, era uma conquista, para um jovem de Samara. Bem trabalhando na praia, bem se torna na praia. Então, na hora que eu bico em uma praia, o esforço que eu boto apoi, é que é igual alguém que é de praia. Por um dia, ele quer saber que é conseguir conquistar aquele caminho para a praia, aquele lugar para a praia. Então, muito provavelmente, é aquela motivação, aquela determinação de ser, por exemplo, dentro de Santa Catarina, tem meninos que viajam X quilômetros para o Liceu. E esse mês é dedicado, como mais um mês. E sem ser dedicado, não é? É uma nossa mãe de Samara, aqui no mesmo praia. Não tem que ser dedicado. Imagina, eu sei, lá de dez dias, mais longe do que a história. Deve ser perto, por exemplo, e lá de Rincón hoje tem caminho fácil, mas Rincón era um lugar que era mais longe. Hoje tem o Alcatrón de Rincón que chega a Samara. Então, por exemplo, meninos de Pai a Cargo, com Bess, ou de... Mesmo Fonte Lima, que é perto também, mas tem aqueles subidos, não é? Era um esforço que chegava na Samara, depois o Baistura, depois o Navo da Penachon, Alvescém Almunça, Bess, não é? Corre prófago. Então, tinha aquela motivação extra lá. Além de que é lá, alguém do Samara é inteligente, irmão. Além de que, além de tudo que é lá, além de que é lá, alguém do Samara é inteligente e curioso. Samara não se viraram para o mundo. Para o mundo, nós é um cidade, um conselho de imigração. Então, nós sempre todos é para o mundo, Bess, não é? Sempre todos é para o mundo. E nós não conseguimos adaptar em vários ambientes, ao mesmo tempo que nós, urbano, nós também é uma praia, não é safa, aqui no Bahia, um outro lugar que é tão urbano, nós também é rural. Samara é uma cidade, hoje, mais urbana que rural. Samara, mas Santa Catarina é um conselho rural. Então, nós não conseguimos adaptar, tanto nos centros urbanos, como nos lugares rurales, não é? Então, aquela que nós facilidade, adaptar, de prender, de absorver, e coisas de diferentes lugares, não é? Exatamente. E é mais, no nosso grupo, Detroit, que eu vi o diário. Você mantém Detroit na cidade também? Tem algum vínculo? Que eu tenho nenhum vínculo, e aquilo que eu sempre falo sempre. Se hoje não pôr o nome do nosso grupo, com certeza que era Detroit com o Verdiano. Foi uma época que nós éramos putos, influenciados, e no que eu percebo com o mercado. Hoje, se não pode trocar aquele nome? Não. Cada um é mais. Hoje, é que ele tem outra carga. Hoje, é que é só nome que se dá na América. Não. É o nome de um grupo de somada que tem X elementos, que vive de aquela forma ali, que tem uma forma de comportamento, que se comporta e parecido com o companheiro, que tem visão e parecido com o companheiro, que tudo se dá na batalha, tudo se dá na luta, não é? Então, hoje, aquele nome está carrega mais que simplesmente um significado que é inicial e de próprio nome, não é? Que é aquela cidade na América. E o curioso é que, enquanto Detroit na América se atacar, a famosa Detroit é uma cidade que fica cidade fantasma. Era um dos maiores centros de produção de automóvel na América, mas a crise de 2008. Lá era tudo o que se fazia. Empresas folhas, fábricas, fechas. Consequentemente, ali estava aquele... Ah, mas o Eminem é de Detroit, pois tem um clipe sem te, que está cantando ali dentro de Stade e tudo. É de 12, de 12 de Detroit. Tem um tipo de label que tem de diferentes zonas, não sei se ver? Te representa o label, mas... ele é de Detroit. Ele ou de Detroit, mas esses rapazes, ele é de Detroit. Detroit City. Royce, 59. E, por favor, tipo, na Somara, tipo, alguém que está vendo estuda na praia, não sei, quando eles começam a cantar, ideia, é para chegar na ouvintes de praia ou é a sua panhosa mesmo? Bem, a nossa ideia nunca foi... a nossa primeira ideia nunca foi fama. A nós não queria ser maior do mundo na fazenda que ele usa a lei, mano. Não queria ser simplesmente maior de todos os tempos. A nós nunca pensamos maior de Somara, nunca pensamos maior de Cabo Verde, nunca pensamos maior de África. A nós... se nós não somos naquele planeta ali, com capacidade de pensar, então nós não estamos a competir com o Jay-Z, não estamos a competir com o M&M, nós estamos a competir com o Turalhão. Cada pessoa não chega a nível de rapaz, cada pessoa nunca chega a nível de rapaz. mas nós balançamos, o que é que nós estamos a medir com o olhar daquela? O que é que nós estamos a medir com o olhar daquela? A fronteira é muito a punha de Boa Verde. Sim, sim, a fronteira é a que ele está a punha. Se eu quero ser melhor de Boa Ana, nunca vou ser melhor de Boa cidade. Entende? Então, nós não tínhamos aquele visão, não tínhamos aquela ambição. E... e tendo. Tendo a minha oculta fazer minhas cenas, minhas músicas, minhas textos, minhas slams. a minha casa pensa ser fase... Não, a minha casa é equiparar a nível de que é melhor. E na fase de cenas de slams, sempre pensa na escreve para ser melhor na fase que ele ainda faz. Um belo dia, vários belos dias, no sábado eu compito com os melhores do mundo. De igual para igual. Entende? Campeão de Europa, campeão de América, campeão de África, de Nigéria, de... de... Lituânia, de Turcão, de África do Sul, de Turcão, você não tem? Que ele é aquele que foi no Brasil, você não tem? Bem na Portugal, que bem como representante, bem como competidor, em 2016, no Brasil, bem 2018, 2019. Primeiro competição, bem meias finais, segundo fica quarto lugar. E aí, quarto lugar, meias finais, é que a Gaya é campeão, você não tem? Mãe, você fala no crioulo, o único alimento que fala a língua nativa naquele cão. Você não tem? O único alimento que fala a língua nativa, crioulo. E crioulo também tem o teu último cão, e o último cão, e o último cão, e o último cão é fácil de chegar nele. Você não tem? Mas, eu não sei, pouco a fazer com a competição, eu participo na cena parecida, tipo na Portugal, no Brasil, onde que pessoas que fala crioulo tem, mas é pouco. Mesmo júri, que você vai analisar, você sentiu que é um passo menos que o teu concorrente? Não, a hora que eu chega lá, o primeiro pensamento que você tem, é que você será prejudicado para o meu língua, para o meu língua que você entendeu. Uma hora que eu cheguei naquele ambiente, eu tenho que entender uma everything is energy. Tudo é energia, irmão. A mim está falando no crioulo, mas alguém está arrepia. A mim está falando no crioulo, alguém está grita. Não é crioulo. E na única competição, teve nota máxima no meu texto. 10, 10, 10, 10, 10, 10. Não é crioulo. Você entende? Vamos, mas o que eu digo que eu falo? É intenção para trás do que eu digo que eu falo. É uma maneira que eu te falo. É confiança que eu te põe nele. É uma maneira que eu te coloque em você. Se você consegue colocar em você de forma que você propague e chegue em alguém com aquela energia que eu te põe no meu boca, com certeza você está sentindo. E não, não é que eu entendi como maneira sem ser para verbalizar, para entender palavras. mas é meu único, é meu único que eleva CIS, para todo o canto. De Cisar Évora, é diferente da Silicó, que ele é um ponto de vista, é um alemão que é leigo, não sei que é canto, vocal e indústria musical, que é assim. Cisar Évora, ele eleva características de um país que reconheceram na ele, mas ele representa um país. ora que assim tem vários fatores tem ritmo aquele ritmo de um país e música tem aquela música cantar com banda e tem mais que elemento voz e tem voz e tem ritmo e tem afinação de voz e tem instrumentos e tem muitas outras coisas que transportam por exemplo então é mais fácil o músico leva um país lá fora do que alguém que leva simplesmente palavra naquela competição tem que ter beat nem carregar a bandeira com o boca qualquer elemento que o acolhe que acabou roupa está cortando a ponta o que pode ir com a guitarra o que pode ir com a bandeira o que pode ir com nada no máximo aquele chapéu o casaco nada mais nada qualquer coisa que você faz é só corta o ponto e que tem nenhum acompanhamento musical então eu vou saber como o voz está falando para o mundo que está entendendo nem A nem B nem C então acho que é mais difícil ler só crioulo sem acompanhamento musical lá fora e e como o voz tipo o voz provavelmente provavelmente é uma representação do voz nacional mas não sendo uma representação oficial por exemplo oficial era se o governo de Cabo Verde escolheu para ser representante não para já é catariste de ser oficial para mim também uma organização na Cabo Verde spoken words Cabo Verde que escolheu para representar Cabo Verde naquela competição se um dia te reconhecer como oficialmente nunca sabe que foi um convite de nenhum governo de nenhum instituição nacional e público nacional eu falo de governo lembra um posto que eu fazia tipo nunca sabe você era para fazer spoken words na Angola onde deixou polêmica que acho que nos juntas para os cabos uns cabos para bebos e não não isso é uma indignação aquela coisa foi incrível ainda tenta fazer um resumo na poucas palavras a três meses antes de aquele evento mandaram um convite mim mais 20 jovens que vai representar Cabo Verde na Bienal de Jovens Criativo de CPLP na Angola curioso que dois anos depois se aceram na Cabo Verde mas a pandemia é bem nunca sabíamos onde fica e três meses antes eles mandaram o convite tudo o que eles acertaram mas um dia antes de viagem que tinha passagem para alguém viagem ou seja tinha de sério eles mandaram mensagem no grupo quem que está pronto para viagem mas tem cinco passagens para alguém que está pronto aquela hora quem que está pronto aquela hora bem a minha estava na casa com os ministros minha mulher estava fora então acabei mas na final de dia fica 15 alguém para bem eles marcam reunião com nós no final de dia 15 alguém eles falaram mas tem passagem mas no máximo que se pode conseguir 9 passagens e não tem que escolher entre nós quem que está bem quem que está bem a minha está bem e me interessa claro ninguém para repetir que alguém está mas no caso de que não tinha nenhum bilhete de passagem todo alguém repite a mesma coisa não está bem se todo alguém está bem se não estudo eu não estudo se não estudo eu não estudo então eu falo assim coisa que não pode fazer o negócio para amanhã não ser na Angola isso não é que eu sei não estou ok mas não levanta não vai ter uma porta e não estava um grupo mas tem sempre não é um grupo tem sempre aquele alguém que tem a cara e aquele alguém era mim também está falado não fala com o presidente da república não fala com ministro de finanças não fala não chama ministro primeiro ministro não chama ministro da cultura na final de dia ministro de finanças dando algumas passagens não consegui ter quatro horas naquele dia dez passagens dez passagens mas dez é que era quinze então um canto de semana mais ou menos quatro horas quando o meu ele não para nós hoje não tem dez passagens mantém as coisas que ele desce não tem ninguém sabe não tem a palavra não tem a palavra que os outros começam a dobrar ah minha acha vai ter que fazer o rifa para mim que sabe nem que sabe sabe nenas também nenas de criou-scope para mim que também Helder Cardoso para mim que também Mirti para mim que também então cinco alguém que bem resta aquele dez passagem para aquele dez então canto aquele contexto tudo contexto não é um período de idosia mas na rede você não faz aquele texto mas aquele texto simplesmente para entrar aquele coisa que não tira de mim era um tipo nem que era para mim para mim uma semana antes de ir ao Brasil não consegui catenar a ver com representação oficial de governo então bem do Brasil mas a minha sonha não sou vinte jovens para mim primeiro eu ainda viajava com um coletivo de Galver grupo não não podia ir a chamar eu tenho prioridade isso mas sabe quem que sabe não sou não sabe o cara traz aquele coisa mas quem que dá a cara sabe de quem todo mundo sabe de quem que é que é principal que dá a cara saber de quem e que é alguém que mais dá a cara também saber de quem então eles falam ah mas eu não tenho problema não eu falo não desde sempre sempre não foi independente ninguém que está falando eu que pinche ele para ir lá não no máximo que pode falar ok eu que crio oportunidade para ele é ver a cruz para o truque neto disposto no sábio verde naquele sábio do resto ninguém que tem propriedade para falar que ele então a minha ainda continua a fazer sábio então desde lá também tudo que porta que podia estar aberta geral a minha desde lá não costumava mandar carta não tinha uma viagem para Cuba para já não estava prevista para Cuba no abril de 10 anos mas na 2020 não estava prevista para Cuba no abril também então mandou uma carta para x ministérios então falei tem um viagem para Cuba se podia financiar a minha passagem tal e tal a resposta que eles falaram não mas isso que até pode mas devia mandava um dia de tal ou seja candidatava não um dia de tal seis meses antes que eu sei mas sabe como é um convite um convite chega naquele mel de morta é normal e a minha em que a minha em que a minha em que em que em que facilita e entrar as portas em que a que ela definitivamente em que a que a a minha nunca ninguém nenhum desse tipo de alian que abri um corredor abri um porta e me acabar num lugar mas que lugar que me me consciente me me para morrer mim mas mesmo assim tem um parte que mesmo ocupar o brasil e não tem aquele cabo verde ano país cabo verde ano representa um país brasil no brasil o money pocket que dinheiro de bolsa é um bom valor mas que é de bolsa se a mim que você pagava a minha quarta nunca conseguia ficar no hotel se a mim que tinha que pagar a passagem aquele dinheiro que você chegava então a legenda de posto é aquele que te garantiu o meu trabalho e o meu trabalho então o ministério fazia aquilo eu nunca contra instituição mas vocês podem vocês podem, vocês que podem também vocês que querem também a gente tem ligação com o Cusco tem sim e desde lá tudo fica mais confuso e as relações ficam mais confusas recentemente eu participo em um evento do RTP com o Jay e com o John Riquinho uma resta parte nos momentos foi de que momento alto de noite sabe presenças importantes ditos importantes sabe, sabe, sabe sabe importante e eles se reconhecem tipo mas eu chamo um pedi essa era Mozara e então nos momentos eram os únicos momentos altos de noite definitivamente os únicos momentos altos de noite mas quando tu vai fazer uma notícia na infopress eles falam de tudo que alguém que sabe lá menos menos nós eles falam de tudo de quem que abre de quem que vai segundo, terceiro, quarto, quinto sétimo sabe e a e o Miguel é que ele nunca sabe nunca sabe tipo ele é muito que se associa coisas ele vê que tem nada a ver também ele vê que tem tudo a ver ele vê que tem tudo a ver mas nunca sabe ele é muito que se afanha associações de coisas com o Flamengo e a mano um exemplo para todas as pessoas que é consciente que está ouvindo rap que sabe de mim é rap sabe de capacidade que é de trocavidade sabe de boa independente do grupo tem e nunca tem estado até o jogo nos festivais e é boa opção ou se que convidou ou está já mesmo mas está ligado ou que tem o tempo para passar mas como família é é muito é tudo daquilo com os legendários primeiro a mim não está chamando aquele conceito de festival palco grande centralizado com muita linha à volta e ultrapassado não está chamando aquele que cria experiências é boa não está chamando aquele que cria experiências musicales sabe de mim aquele formato que ultrapassa mesmo o trabalho está chamando um palco central armação de ferro uma tamanho 20 horas de show ali em saquedo artista até entra é o mesmo cenário para tudo é o mesmo coisa para tudo a mim não está preferindo que ele é com sinceridade que ele é com essa roupa fica bonita eu não está preferindo dar um show na água com 200 alguém que vai o de que manda a show na gamboa com 8 mil alguém que hora que me subi no palco aquela hora que você vai beber que você vai fumar um cigarro não nunca me pensa ou seja a gente não costuma pensar nunca de um tempo para ali nunca pensa na conquista mas tem 500 mil fãs ou 600 mil fãs na Cão Verde mas qualquer alguém que pensa razoavelmente mas hoje para o tempo público tem que ter seguimento para um conteúdo que você vai atrás definitivamente para 500 mil de leão para o mundo naquele 500 mil de leão tem alguém de gostos diferentes então você gasta essa energia na chegada de pessoas que é de bom não a mim crê tenha nunca sabe se tem mas se tem não crê tem uma base de fã de 3 mil de leão 3 mil de leão imagina-me com 3 mil de fã reis tudo show aqui em pelo menos 12 show por ano 200 mil na cada show por ano 200 mil paga mil escuro 12 show por ano de 200 mil paga mil escuro nunca bom não conta mais então nunca me disse para igual só vou checar ok 12 show para mês cada show lotado de 200 mil cada aquele 200 mil paga mil escuro ou seja por show eu tenho 200 conto é quase um show para mês bolança e mil camisa de aquele 3 mil mil alguém compra camisa na 2 conto não sei e e que é a minha palco grande que é impressionante a minha é um coche de palco grande e de que ele que está bem e não está calça x mas não com o palco mas não que é exatamente que ele é grandeza de palco é maçã de ferro grandeza de palco e que você que está conti sua volta e riba de palco que é grandeza de palco maçã de ferro que é que é que é que é de tamanho palco uma tamanho mas que é grande grande tem a ver com grandeza sabe que é com o tamanho você e e e e se você faz de bocate tem tchau fãs para mostrar tipo de não que é que é 500 mil alian que é que é verdade se 500 mil alian tu te 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 procura a mim creio 500 mil alian o que é que é que existe que existe hoje o teu rapaz te compite para o mesmo público com o artista totalmente diferente que esse ou seja é aquele mesmo público que um artista que te canta uma música menos mais acessível mais vulgar a bolsa foi um sém que crescer profundo mas você compite para o mesmo público ou seja você põe um público que caribou que o público é público independente é o único que eu understand o surf o leu então a mim que ele é impressionado tipo para você entender fiche de marketing você trabalha com marketing não é o rede social você sabe tipo que você faz que o algoritmo pode trabalhar por favor tem unicas partes que mostra o dia etc tudo que é seno mas opta para viver por cenas para ir na rede social sabendo que ela mais ganha mais fama e como tem fama muito antes a busca a mim que crê ser influencer digital como a mim crê tem impacto real a mim crê ser o racigo com influência digital e impacto real e tem muita gente que impacta um centímetro na comunidade que impacta um milímetro na nossa cidade mas na rede social tem muitos buzz a volta mas aquele buzz é só é falso ele criou um complexo de ser famoso de ser popular de ser mais grande que de repente tem que viver simplesmente dentro de rede social o impacto é dentro tem maquiagem tem filtro tem muitas coisas tem com brasileiros tem tudo que é por exemplo em cada rede social está mostrando que não se expõe demais mil é uma sensação que qualquer alguém que inicia a fazer aquela da gente uma fora fora de contexto só para aquele barulho à volta eu consegui fazer um evento na cadeia civil então era uma coisa simples nem coluna que tinha nem mais que tinha então não sabe lá no pátio depois não sei a mim pensei em que lugar para chegar em trabalho grande concerto na cadeia civil de São Martinho ok eu falei grande concerto a gente sabe lá imagina uma concerto com aparatos e tal e tal eu fiz alguns projetos durante 2017 para 2019 eu fiz todo ano não eu fiz as atividades com rapaz mas eu gosto de fazer mas eu também eu eu não eu não eu eu é que grande Na verdade, o evento era uma coisa pequena, que tinha a estrutura de um concerto. Então, eu estava falando assim, ok, grande atividade, mas eu falo grande concerto, o pessoal está criando no imaginário de alguém, tudo o que as coisas. Eu falo assim, o gajo vai dar uma choula. A minha mente expõe-se sempre, eu não te sinto confortável na minha rede social. Talvez não devia saber o que a gente faz, o processo criativo, o que a gente pensa, a minha opinião sobre coisas. E a única vez que eu vou conferir aqui, eu falo assim, talvez não esqueçam essa força e motivação. Não esqueçam de alguém que força com motivação. E hoje, toda a minha cidade é uma coach, uma expert em assuntos de vida. Também tem muita fala, muita conselho. Na verdade, a minha gente, alguém é uma hora que está fazendo aquilo, que está bem na rede social, no canal, está bem de segredo para a felicidade. Não sei nem, me perigo, mano. Você quer fazer o senhor, não sei o que eu falo, mãe. Eu perigo para a hora que não está, hoje tem muita gente, está bem de segredo para a felicidade. Sim, mas que a felicidade tem um caminho. Eu estou falando assim, hoje, posso ser feliz? Eu tenho que sair de uma zona de conforto. A minha coisa de zona de conforto ali, está fazendo confusão, não sei nem? Muitas pessoas pensam assim, conforma e conforta. Conforma é a hora que eu vou crer massa, que eu consigo massa, eu vou conformar com pouco. Conforta, é o que eu tenho conforto. Entende? A minha coisa pode, naquele discurso hoje, popularizar para todo alguém, para morrer na casa de minha avó, que é ser confortável, não sei pouco o que eu tenho, não sei lá no fundo daquele lugar, lá no fundo de Aninho, por exemplo, também vamos falar de minha avó assim, avó, sair de uma zona de conforto, eu tenho que estar cremoso, não sei desconforto ali. Entende? Tem uma frase que sempre, não gosto de lembrar, é um rapazinho que dê em eles, mas aquela frase é cheia de sabedoria. Na sombra, não sei o que eu gosto de ouvir. Então, se tem alguém, tem alguém que não, se é missão, ente um copo d'água, outro ente um balde, outro é um tanque, outro é um piscina olímpico e outro é um oceano. Se você bate alguém, gente, se é copo, que ele quer ser missão, que ele quer ser grande, que ele quer ser tchau. Eu falo assim, é gostador, é raro, gente, oceano, o água, um copinho ali, mas eu tenho que estar cremoso. É também o oceano e o frustro, como ele tem a capacidade de cair para o oceano, como que ele era mais que suficiente, ele sabe tudo o seu esforço. Entende? Então, as coisas que o rapaz está fazendo hoje, bom, quer alguém que faça o que ele quer crer, no final do dia, tudo que tem a ver com a liberdade de alguém, e com o que ele quer fazer. Para mim, não para de assumir e mantendo o segredo de felicidade. Não para de fazer alguém e mantendo o segredo de felicidade. No final do dia, nessa missão, eu falo assim, eu usei o que ele faz, mano. Entende? Sim, que eu usei o que ele faz, não dá para o que ele não usei o que ele faz. Entende? Então, por isso que muito tempo me evita, me evita que eu sinto de conversa, me evita que eu sinto de exposição, como alguém estava hoje em cima, alguém que já descobre o segredo de coisas. A missão só não busca. Não é que eu descobri nada, não sei nem. Então, é claro. Interessante que ele sinto de corpo. Não tem de corpo, de de balde, de piscina, talvez não está socializado e está lá no que é lá. Está achando o nosso corpo em ti, está falando, eu não tenho que ir em te balde. E está ficando para ter um problema. Estava em te balde, eu gostei de ir em te balde, e o discurso está ficando profundo. É interessante, não é? Mas acho que é aquele caminho de depressão. A pessoa está comparando as suas vidas. Exatamente. Com alguém. Exatamente, exatamente. Exatamente. Interessante. Então, um amigo me para, me para, me deixa sentir uma... É caminho que está para a minha cabeça. Mas em qualquer lugar que me veja, alguém está para uma situação em cima que... Fala com ele para mim. Ele tem tênis, diga-se com vocês lá. Amigo, você não consegue entender todo dia. E é, mano. E os fãs? Em certeza, todos os fãs, mas eu mesmo não percebo. E se eu disse, é muito que está aqui. Os fãs estão cobrando, que é tipo... É de onde? Qual é? Eu nunca sou de João. E... Senas, eu morro. Minhas fãs... Bom, primeiro... Quero saber que está chegando a mim. Para mim, o fãs está pensando, que nós somos famosos. O Miguel nunca sabe ser famoso. Mas quer saber que está chegando a mim, está falando assim. É de onde? Eu? Então, eu respeito tudo aquilo que eu vou fazer. Eu vou fazer grandes trabalhos. Então, eu creio que eu mais vezes. Eu sou uma. Se alguém está chegando a mim, eu sei que está chegando a mim. Tipo, é junto com o respeito àquilo que eu fiz. Àquilo que eu fiz. Àquilo que você está fazendo. Àquilo que você pode bem fazer. Você entende? Outra coisa que eu não estou sentindo, é que alguém está... Está achando enquanto nunca põe meus teixos no instrumento, ele manca seu trabalho. É verdade. Você vai ser jovem, eu não estou vendo. Eu não estou fazendo nada. Eu não estou fazendo nada. Mas ontem, eu vou comentar o que você me põe na... na... na redes sociais. Não é? Está achando que você está filmando, em termos de... Acho que é música. Música. Acho que é música. Tem muita gente que está depositando muita esperança em mim. Ou seja, acredita tanto naquilo que me faz, naquilo que me pode fazer, que essa espera me marque bem. Mas também criei um antes e um depois. Se eu sempre me penso. E com certeza, dia que drop something, dia que lança uma coisa, é naquela visão de criar um antes e um depois. Você entende? Vamos... Sem desmerecer ninguém que você está fazendo. Tudo ele que está fazendo. Big. Big na medida de que ele ganha que você está fazendo também. Big na medida de que ele ganha que você está fazendo. Mas me encreve bem para... A minha hora, nunca sabe quando, irmão. Nem que eu quero dar o data. Mas, irmão, olha as que pessoas perto de boas, fãs, amigos, conhecidos, cobram aquela boatechinha de um preço ou também com fome. Boa! Irmão, tem uma coisa que me prende de dura. Mas me prende muita coisa séria, a nível de música, de rap. Muita. Eu prende desde... 2008. Já não sabia direito. Desde 2008, eu estava lúcido, minha mãe. Lúcido. Então, eu me recebi uma sem pressa, nem pressão. O único alguém, o único alguém capaz de pressionar para o produto em mim. E minha pressão é mais fria do que tudo alguém. A minha... A minha... A minha... A minha dura que traulinha na minha cabeça. Como eu digo? Um beijo era mais intuitivo. um beijo era mais de inspiração do que técnica. Não está sentindo, não está começando. Hoje, tudo isso que está bem. Aquela intuição está bem. Automaticamente, técnica está bem. Você filtra. Não, é assim que eu creio. Vou criar aquele rimo ali em cima. Hoje é mais técnico. É que deixa de ser intuitivo. Mas é filtrado para a técnica. Então, uma hora que é assim, a muita dura que produz. Como tudo que vem, vou criar a minha duração. Eu faço um diamante todo lapirado. Entende? É mais simples fazer o bruto. Vou ver o col, vou lapirar. Mas a minha... O que é que você fazia, é tornou mais difícil para mim. Hoje, você está lapirando de ti próprio de me pegar. Entende? Sim, eu não tenho a cabeça. 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 Mas aquilo é bom. Para mim, você produz, você crie com melhor qualidade. mas o meu você produz com menor quantidade. O que é que você falou? De momento. Eu uso... Não, não, não. Eu nunca penso em fazer nada para o momento. Nunca me fazer. Tipo, a minha que está pensando em comprar agenda de festival, agenda de... Ok, tudo ali não se lança aqui ali. Não lança, não está para aquele... Não. A minha nunca me pensa em ser mais um alguém na fase. Nunca. Nunca. Eu penso em ser... Ah, em crescer só mais um na fase que ele puse ali. Não, em crescer, aquele um na fase que ele puse ali. E durante o meu percurso do meu grupo naquela sala de música, de rap e hoje na slam sempre se você busca direito botar a nossa digital na muita coisa. Botar a nossa toque na muito estilo, na muito rapaz, na muito artista. Como eu tenho coisas aqui... Ok, na Cabo Verde eu tenho aquela preocupação de ir a resgatar e falar assim que ele contisse X ano influenciar para aquele e para aquele outro. Que é tão. Provavelmente dele 30 anos ninguém quer saber quem é Detroit, quem é de Young. Se nós nunca fazemos o nosso papel ele perpetua nos nomes. Alguém disse assim, e aquele símbolo surgiu com o hotel Young. Que é uma maneira de escrever, que é uma maneira de... Provavelmente pode conhecer o que ele é. Como eu tenho nenhum registro de como é que foi feito. E um dia eu estava na rede social depois que eu liguei o evento na RDP e eu já liguei um poesia, um brother poesia. Ah, já se copiando nossa ideia. O poder de palavra é uma ideia de meu com o tal brother. que é o último salão que eu faço a minha com o Jay com o Jorginho na RDP. Eu, a mim fica... A mim é um alguém. Um, mas tranquilo. Mas a hora que eu põe aquelas duas palavras eu põe na mesma frase. E de Young, cópia. De mim, enche o cu. Ah, E de Young, plágio, E de Young, cópia, para mim a única coisa que não te garantiu é que o meu original é aquele que não te faz. Outra coisa que não te garantiu, nada. Mas a minha é que a tua copia não te garantiu, mano. A mim quer trazer utopia para a existência. A mim quer trazer aquilo que ninguém quer falar para uma flã a primeira vez. Que a palavra, a palavra ninguém quer te inventa. Mas as minhas frases não quer ser a primeira flã. Não quer ser a primeira flã, mano. Então, eu canto hoje aquele coisa e fico uma assim, mano. Depois, eu venho fazer uma rebobinação e hoje é tudo alguém que já plágio de Young, de cara podre. Que já plágio de Detroit, de cara podre. assim, se nunca faz nada agora, de luz, e se esqueça quem que traz tudo aquilo que usa linha, mano? Quem que traz aquela linha de escrita que hoje tudo o rapaz que trabalha para o lyricista usa? Você não entende? Quem que traz aquele pensamento e tudo que as coisas à volta? é muita fogo lá, me punch nem os que não é. Você não entende? bom, eu não sei se sincero, primeiro, alguém que não hoje influencia punchline na Galveira foi o assassino. Muitas vezes eram punchline, punchline, mas ele que traz, primeiro, já fala de punchline, assassino. Mas, que popularizam também, no senso comum, foi nós. É mesmo assim, é. E nós técnicas de escrita, nós escrita elaboraram, mano. 10 anos, ele tem músicas de 2009, é tão atual quanto o ossos. É que a te peca nem nada em termos de escrita, em termos de coisa que nunca repou o balé, de proposta, de musicalidade, de flor, nada é que a te perda, é que a te peca. Hoje, quer ser uma coisa que se nunca lançava, não lançava ele goste ali. E tinha esse impacto real goste ali. Mas você imagina a rua do cachorro goste ali? Goste ali com o YouTube, com o Spotify, com o Ziggiter. É. Você nem... a nós não fazemos tudo que ele usa naquela época que alguém para ter alguma música tem que estar para tomar na pendrive. Você nem... E mesmo assim, mesmo assim, mas a pergunta, qual pergunta, fãs? Pergunta, rappers. Fãs de hoje, meninos que não, em 2007. 2007, 2006. Minas 2000, é, é. E nós... Primeiro grande trabalho de fazer muitos mix, mas o nosso primeiro grande trabalho que é base para o topo foi em 2009. Então, provavelmente que os meninos se combinam. Que as fãs de hoje, você entende? Mas a pergunta, rappers, tudo rappers, sobre Detroit governar. Você entende? Pergunta a qualquer um, qualquer um rapper sobre o que é que é Detroit governar. É que as fãs me seriam com firma que é aqui em Santa Flã. Isso pode ter uma opinião totalmente contrária. Uma pergunta-se. Você entende? E o último posto de Boa? Sim. Um texto curto e forte. O que você está falando mesmo? O último posto. O último. Ah, tem que estar fazendo um gozeiro mais atrás. É naquele santo de poder de palavra. Sim. Pode falar poder de palavra? Está bom. Está bom. Não te jura enquanto duram o tempo na terra. Enquanto a palavra tem poder de cura, não te jura escreve poesias e tempo de guerra. Não te escreve aquele que me senti sem ser ou sem censura. Quase não te toca minhas palavras cima que minhas texas têm textura. Não te senti minha missão e transborda amor nesse mundo cheio de carência. Mas que trégua traz e paz. Enquanto isso, resistência. Resistente. Não é líder de banda que segue o rebanho para fugir de crise e vive em uma da GNU. longe de selva que as leões e que livre que as tigres vivem dentro de circo preso no zoo. Preso na colhera do ouro lobos tostenta luxo na jaula. Resta pouco selvagem. Cultura de massa tamiaça mata nossa fauna. E aquela última parte. Preso na colhera do ouro lobos tostenta luxo na jaula. Resta pouco selvagem. Cultura de massa tamiaça mata nossa fauna. E até resumindo tudo cozinha, mano. É até resumindo tudo cozinha, mano. Preso na colhera do ouro. Rapaz, que as sustentam. Rapaz, é que é livre. Preso naquilo que as sustentam. Preso na mora que as sustentam. Preso na capô de falar o que se quer. Na capô de dar suas opiniões. Hoje o puto tem que ser politicamente correto. Senão? Senão lei do cancelamento. Tem que ser de defense, tem que ser de governança. Tudo que é lá. E cancelamento. Tá falado shadow ban. Shadow ban. Ya. Banir essa banho essa sombrau. Pronto. Shadow ban. Essa sombrau essa banho. E me que ela que tá preocupando? A mim que a mim que a que tá vivendo de rét ou de tipo de océano. E lá que é de France. E lá que é de France. que tem ninguém que sonha ser rapper mais que mim. Que tem que tem ninguém que tenha fogo de rap mais que mim. Que não se ninguém ainda com fogo de rap se mantém. Não que se mantém. Hoje nem tanto. Mas se mantive. Se mantinha. Hoje não é trome com brilho. Trome com força. Mas ninguém que tinha mais força que mim. Todo alguém que vive com minha volta naqueles momentos que sabe em termos de paixão para aquilo que ali. só que a mim nunca resume num sonho. A mim tem todo sonho do mundo. A mim tem muita habilidade. Hoje é profissional. É diretor de agência de marketing. Que trabalha com as maiores empresas de cá verde. A mim pai. A mim designer. A mim é produtor de eventos. foi tudo que usa. E a mim conseguiu ser uma band. Banda de um homem só. Toca muito instrumento. Toca de música. Mas sem querer um aspirante. Então conseguiu fazer muito que usa-me só. Ok, imagina você fazer um evento. Desenha cartaz. Um contacto para convidar pessoas para participar comigo. Faz apresentação de evento. Apresenta no evento. Se o corpo em baixo. então ainda conseguiu ser tudo que lá. Esse mês foi fotografia em evento. Então conseguiu fazer fotografia em evento. Só que nunca otimizava o tempo e o esforço. a minha é uma ligada de trabalho na equipe. Mas no caso de mim tem que fazer tudo coisa. Canto pandemia é bem. Tudo rapaz que está flash money na rede social. Flash lifestyle. Ou seja, mostra o que é. Tudo bloquea. Para os rapazes rejuírem o seu sonho na música. Até em período de sonho e vive de música. Ao mesmo tempo tem outros sonhos. Tem outras habilidades. Então pandemia é bem a mim vive tranquilo. A mim em casa fica na casa. A mim fica na casa. Minha colega é chato. Então é que é um sonho. O sonho. Em mídia automática eu tenho vários sonhos. sonhos em termos de hierarquia. Aquilo que é sonho mais prioritário. Às vezes muitas coisas são sonhos. É vontade. Não entendem? Vontade de. Desejo de. Mas sonho é outra coisa. Sonho é outra coisa. Sonho é objetivo final de criar uma coisa. Ok. é sonho de ir em França. Sonho é vontade. Sonho é o que está fazendo na França. Ok. a França é a França é como imagine a França viver como mendigo. Sonho na França. Não. Então sonho é aquele... Objetivo... Não sei o que você fala, mas aquele... Mas você pode ter mais que um... Agora você prioriza, que ele é principal, que ele é secundário... Mas você pode ter... E planos, viu? Você pode ter só plano A. A, B, C, D, E, F... A mim hoje eu estou sentindo. A mim pode trabalhar em mil coisas, viu? A mim tem uma marca. A mim que está desenhando a marca. Para que ele coloquei tu. A mim que está desenhando a marca. Não tenho mais e... Sem modelo de marca. Só que ao mesmo tempo que não tenho todas as habilidades, não tenho uma coisa que pode ser grande defeito. Que espera a perfeição de tudo que ele ainda faz. Espera. A mim que lançam a marca com melhor apparel. Com melhor tecido. Com melhor... Não tem melhor estampagem. Não tem outras coisas além de estampagem. Não tem tudo que usa... Mas que ao mesmo tempo você atrasa. Mas ao mesmo tempo que a gente atrasa... Se um dia acontecer, você está acontecendo. Mas você está pensando ali. Com toda aquela qualidade que a gente crê para ele. Então tem uns amigos meus que falam... Ah, isso está planeado. Isso está planeado. E naquela coisa ele só está planeado. Resolve criar coisas para treinar. Hoje a gente realiza muito evento. Só na praia não tem mais de canto evento que a gente faz. Ligar a Slam. A gente faz x eventos. Slam na zona. Spoken World, Cabo Verde. E Platão Poultry Slam. E Cabo Verde Poultry Slam. Que tem um na Somar. Doce cinco Slam. Doce cinco tolix na Somar. E coisas que a gente está fazendo. Ao mesmo tempo que a gente conseguiu contribuir para alguma coisa. Aquele impacto real que enfriou. Na minha comunidade fantástica. Mas se instali. Mantém-me por obrigação de contribuir para alguma coisa. Então. Ao mesmo tempo que a gente está fazendo. Que a gente está fazendo. A mim. A gerir coisas. A gerir projetos. E a minha copywriter. A minha escrita. A minha copywriter. É onde que esse emprego hoje é mais bem pago. Que as normas digitais por exemplo. Muitos desses. Ou é programador. Ou é designer. Ou é copywriter. Que alguém só para escrever texto. Ok. Uma marca. Se lança um produto. Mas é mesmo. Um produto para escrever texto. Não tinha habilidade. Sempre não teve. Não escreve música. Mas depois. Repara. É aquela mesmo técnica. Que você usa para copywriting. Não treina. A minha apresentadora. Hoje. Não está fazendo host de evento. Mas também. Que foi um bom apresentador. No primeiro dia. Uma coisa. Só na palco. Não está fazendo cinema. Não está fazendo rap. Ou você consegue fazer apresentação em um evento. Não põe a cabeça naquela posição. Quando treina. Não sei nem. E algo de treina. É base na Youtube. Livros. Não. Mas na prática. É até era. Todo dia. Eu não gostei. 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 Todo dia. Hoje não era era. Hoje não é coisa que é trivial. Que é coisa que. Ah. Que eu devia. Estava. Não. Não era. 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 Tudo segundo. Não. A coisa que eu ac��. Era. 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 Era cada vez. Era. 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 Era um amor. Era. 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 O que você falou? Você é um problema muito! É bom! Se você fosse eu, eu não fazia um coisa para quem fazia. Aí eu disse, não fazia. Não fazia. A mulher falou não. Um capítulo ou um catáculo. Então a gente tem que entender. Não aprende. Não aprende. E ele falou não. Não para quem fazia. E eu não consegui treinar a manhã. Então... E a mulher, olha ali. O que você pergunta? E ali, a minha começa até a concha através de Bo. E mais um tipo de poema. Conversa, poema, sim. Mas o que foi em transação de rap para slam? Foi mais fluido do que o que eu imagino. Foi tão fluido como... É aquilo que eu falo no início. A mim sempre não tinha certeza que a minha santa foi para competir a nível mundial. Nesse texto, sempre, não tinha certeza que a minha santa competiu com o melhor de zona. Não tinha certeza. Ok. Pode ser que música está competindo simplesmente a nível nacional ou a nível local, a música em si. Mas é texto. Não tinha certeza. Então, a minha santa foi a primeira que traz Spoken Words para Cabo Verde. Interessa sempre bem claro. Patrick Neto e Vera Cruz. Minhas grandes manos e manas. E mana. Primeira vez que eu tinha cartazes de Spoken Words foi na Palácio de Cultura. Era... Cartazes anuncia a segunda edição. Ou a terceira edição, que eu te lembro. E hoje não sei na edição 50, por exemplo. Se não faz isso, se não faz a edição 50. Tem um outro... Que ele é numerado. Tem outros eventos que nunca te enumera. Que é Slam na Zona, que é Spoken Words, que é aquele... Outras coisas que é... Que é aquele evento que está acontecendo. Primeiro quinta-feira. Para já, não tem dois meses, nunca faz, por um monte de coisa que não está conseguindo. Não é tão ser a contra, cara. E que a pessoa diz, não, de vez em quando, de vez em quando. Então, esse homem... Não chama, a minha que chama. Não chama a mão, eu falei, ah, mas eu queria participar. Eu falei, ah, mas tem que estar bem, saia, até hoje assim, esses textos de tranquilidade. Então, um bem, normal, e na maior tranquilidade, isso é um... Tipo, um bem estranho, porque eu gostava na área do meu texto. Por isso, eu tinha nada a ver com essas propostas. E assim, eu falei, mas me como bem novo, quando eu apresentei o texto primeiro. Cantam que apresenta, e se fica produzido. Aquele senhor, a Vera Cruz, ele falou assim, é bom que não se tem, é bom próprio que não se tem. E ele já morda a boca e não se tem. E aquele livro que não creia, chega nele. Aquele nível ali que não creia, chega nele. E desde aquele dia, eu participo na altura do evento, e na segunda vez que ainda participa, na tradição de palcas para o Sérgio Young e representante nacional de Cabo Verde na Portugal Slam. Segunda vez. Então, desde lá, eu participo e faço cartaz para o evento, primeiro como um designer, depois quando tinha necessidade de mim apresentar o evento, no começo de apresentar o evento, com o Ero, com o Tricuz, eu não apresento o evento, ainda faço cartaz, ainda convido, ainda apresento o evento, ainda fazia a apresentação desse lema no evento, e ainda tenta trazer ao máximo de pessoas para o palco. Já passa ali, com certeza, mais de 200 de alguém diferente, de backgrounds diferentes, de jornalistas e rappers, escritores, Conversos Sábio, Batucadeira, Precisito, Celé Figueira, por exemplo, e Abrão Vicente, já passa para Spoken Words. É diferente para o Leandro, é um rapazinho de 14 anos de 70, com um homem de 60 anos de char. Não é mesmo palco, está devido mesmo um momento. Já não represento Cabo Verde na Copa da África, na SLEM, a mim como embaixador, seja como competidor, seja patronato, já não fazia muita coisa naquele momento, que é muita coisa que não fazia com pouco tempo, pouco tempo, recursos, pouco, nada. E hoje, ainda consegui, ainda consegui fazer evento, ainda consegui distribuir o rendimento do evento. A gente não convidou para vários lugares, para a Presidência da República, para o evento na Ministério das Finanças, já não convidaram para a Assembleia Nacional. Muitos eventos, já não vai, tem um cachê e não te distribui, para tudo que é alguém que está participando. Então, é aquilo mesmo. E, a mãe, essa pergunta aqui, deixa eu ler a gente fazer Detroit Cabo Verde, para? Não sei, não sei, há tempo, não sei, deixa o colega. É, Detroit Cabo Verdeano, é que para como grupo. nós tínhamos a reconhecer como Detroit, tínhamos a relacionar como Detroit Cabo Verdeano, e Detroit é mais que cinco alguém que está canta, é um grupo de, não tem nosso time de futebol, de onze, não são cinco cíticos de United, nós é rivalho demais, só que não sei, na campo, não está briga, briga mais, ainda sou. Ok. Não tem, não tem muitas desculpas, só que, chega um ponto, comecei na 2012, canto um, raja em minha família, de minha tempo é cada mesma coisa, minha disponibilidade é cada mesma coisa, e nosso último trabalho foi em 2014, mas foi feito, por exemplo, Bruno também grava hoje, amanhã, a dia também, a mídia ali, um mês, não estava a gravar aquela mesma música, minha parte, não sei, então era uma desconectar, que nós sempre não fazíamos música, xantar, dentro de um caso, põe-bito toca, não foi uma palavra, aquele outro dia pode ser parte, a música ia ser feita, então era muito mais fácil fazer música, e a mim, sinceramente, aquele fogo que tinha para aquela coisa ali, é aquele mesmo, que a pomoge acaba, mas é igual, é muito mais brando, hoje, e na parte, dentro da minha casa, entre o truco, um gato e a náquita, que te lembrou música, por exemplo, que te lembrou rap, a mim não teve mais rock que rap, não teve mais músicas tradicionais, que rap, por exemplo, não teve rap sem mais ar que alguém lança, não estava ouvindo como é que falaram, não teve, mas, não tem aquela ideia de hoje, de ser sempre que teve rap, sem ouve, e dois nomes contaram, e rappers brasileiros, mas dois nomes, três nomes no máximo, quinta ouve álbum, por exemplo, não desconectamos, não é? Para uma família? É que para uma família, é para uma... fogo mesmo, aquela paixão, é com aquele mesmo, se você tem. O fogo, o boi faz uma hora, é o vulcão, brrrr! não tem certeza, mas, enfim, a ideia é que, o rumo de rap, é ouve, não tem certeza, que tem certeza, que tem certeza, que tem certeza, para falar daquele fã, com aquele modéstimo, como ali é uma coisa que é visível para todo mundo. Pensar na verdade? Claro que ver os nomes, que todo mundo tem alguma referência. E se não só falar daquele charme, daquele cobrança, daquele cobrança que as pessoas pedem, acho que vou ter entendido como fazer. Se não teve um bom... Não está falando, como eu também falei daquela época que eu obtei, se não teve aquela coisa de qualidade, música de qualidade. Então, eu tenho aquela sede de bater o bil, bater o bil e bater, tenta consumir mais. Então, está dando uma nota, mas depois que eu começo no Slam, boa parte. E é muito bonita a gente, mas... E todo mundo que está saindo fora, emite alguém, mesmo de tempos de hoje, tem fãs também de tempos de hoje, que é na plataforma, a gente está restaurando. Então, está ficando a falar, gosta de abandono, música de ficação no Slam. E é notório, vamos para o Slam, mas já há uma... Será que é uma complexidade de se mostrar para criar aquela linha direta? Ou é muito bom que o Slam que já vou ter um amor mais forte para ele? Nunca estou falando de uma forma mais forte, ainda estou falando de mais fácil fazer o Slam. Mais fácil. Nunca me ensinei ao estúdio, nunca me ensinei instrumental, nunca me ensinei... Uma serrisa e mixa a música e... Mico Boalaz ali com o microfone, sem microfone, com dois alianos. Estou fazendo o Slam. E tudo nesses textos que eu ouvi na Slam, me fazia parede. Tudo ensaiaram, na beat, tudo, tudo ensaiaram. Mas, naquele tempo, ele vai ao estúdio e de trás... Mas... A mim é que o Fogo acaba. Se o Fogo estava no 100%, hoje são 80%. Entende? Muitas esperanças. São 80. São 80, são 80. E... Junto com aquele Fogo, tem outra coisa que está mais retraído na fase de música. Que é aquele filtro. A minha gente até conseguiu chegar para criar música no ar. Tudo isso que ainda pensa para o Flow, para o Slam. E tem que estar bem já com filtro, mano. Já está trabalhando ali, sim. Mas o que o filtro está falando? Tipo... Palavras, obscenos... Não, não, não. Técnica. Ok. A minha... Sim... 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 Hum... Tudo bem... Sim... Você é um pessoal que ela careful que a gente fala,对? ainda. Você tenta trazer utopia para a existência. Você só foi de trás para a frente? É, é. Enquanto você trouxe utopia para a existência, mano. Então, você achou utopia? É. Utopia, para quem nunca sabe, é você. Utopia é tem dois níveis de utopia. Utopia, não imagina a mesma coisa que não te idealiza como que lã e perfeito e tal e tal, mas é utópico para o Morica existe. Utópico é criar uma coisa que que nunca pode, que nunca consegui, que é impossível. Você nem... E utopia, no outro sentido, você quer falar? É, tem a ver com sonhos. Sonho, tipo, ok, não pode falar assim, a minha sonho é viajar para Marte. É gente entra num campo utópico. É ir real. Pelo menos, goste-lhe, nesse momento, lhe. Ele não se atreve nele. Se atreve nele, mas pelo menos, goste-lhe, nunca ouverte. Ok, ela é uma, se está fazendo aquela utopia, mas. Acabou o verde. Nesse contexto, nesse contexto é a utopia, mas nem é contexto de utopia. Bezão, então, a hora que me falou, uma minha objetiva é trazer utopia para a existência, é trazer aquilo que é impossível, aquilo que existe para a realidade. Vamos falar aquilo que ninguém nunca falou, aquilo que ninguém nunca pensa, é impossível chegar nele. Bezão, 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 Bezão. Então, nunca sabe se botaripar, mas nesses textos, cada um, ele tem um propósito, em termos de mensagem, totalmente diferente. Ou seja, cada mensagem, de coisa que é um reflã. Não se fala, eu gosto de, o que existe lá fora, mas naquele texto se fala de ser universal, naquele texto se fala de uma grande viagem, de uma jornada, de um... Bezão, Então, poder de palavra, não se fala, cada um, e tem um ser, para mim, que eu queria repetir, para entender, mas um ser universal. Não se fala, mas um que existe, mais um que existe, mais lá fora. A minha cara foi coisa, que nunca falava antes, coisa que ninguém nunca falava antes. De que ele então, que te torna, que existe, de um plágio, nem um golpe. Não, não. Que ele, duas palavras, na mesma frase, é ofensa para mim. E, correu, ele me abriu, Mike, esse caso, que tu não vou te perguntar, você é meu suave. E, minha mano, tinha o best, de um encontro com o Bo, com o Bo, com o Bo Família, nós nos encontrei, no fim de semana, que tipo, que outra pessoa preferiu, você estava, no clube, naquele, naquele, mas, eu vou com o Bo Família, uma paz, tranquilidade, entende? E, eu estou hoje, Bo Família, hoje. Yeah. orgulho. Yeah, man, e, minha família, é tudo, man, é, é base, você não é? É base. Naturalmente, alguém, hoje, vai dizer, ah, isso é uma família, perfeito, que existe família, perfeito, existe família. Família, tem tudo, coisa que tudo, então, só que, a nossa consciência, de coisa que não crê, para o nosso, para o nosso filho, principalmente, você não é? Então, tem momentos, que não, desentende, não tem que, não tem que ser família, ou seja, E minha família, ah, yeah, man, me feliz com a família, então, nunca trocava nenhum tipo de possibilidade, de minha vida ser, em vez daquilo. não podia saber, eu gosto ali, ah, te fazer tudo, a nível mundial, ou que, tudo é tudo, e que, tudo grande, por exemplo, não podia saber, mano, te prefiro, isso é, onde que, eu gosto ali, com a minha família, com os meus filhos, tudo gosta de mim, com a minha mulher, gosta de mim, com o mim, gosta desse, e mesmo, com o pouco, com o teu, não está direito, não sei, e, e, mano, minhas filhas, minha filha, principalmente, está, sepeja, isso é, na mim, dessa maneira, vista, com o momento, a vista masculina, com a minha mãe, e, ela entende, quem gosta, ela tenta, replicar nela, não sei, e, ela faz poesia, ela pinta, ela canta, ela faz muita coisa, para, mas, tudo coisa, é, sepeja na mim, então, minha família, em Tati, minha família, devia ser assim, mano, é, para não saber, bem, negócio, coisa, que é, segredo de felicidade, na família, mas, família, está perto, companheiro, está perto, é, 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 mãe, eu, estou, com o sorriso, tico, quieto, e, é, 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 não está, não está, tomando, chate, eu, não, 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 a família na casa, então, é, é, e, eu falo de, vestuar, para ter, um, formas de, de forma diferente, eu tenho uma camisa aqui, ó, que, uma gente, deve ter, uma gente, o Kuzan, que é muito palhaço, de muita roupa, é, é, acho que, casaco, casaco, já, qual é o que tem casaco, não, não, não tem, não tem dois, aquele casaco, tem um, que é de Nepal, comprando na Portugal, na loja, a minha fã de vintage, fã de, tudo que é craft, que é artesanal, a minha fã de aquele que, nunca teria encontrado um com ninguém, a minha fã de negócio, particular, a minha, nunca gosto, a minha também, na Europa, não tem de comprar nada no shopping, nada, não tem de comprar no shopping, não sei, mas saí de porta de shopping, para fora, não tem de comprar, não tem de comprar o vinho, de alguém igual, então, em termos de bici, não acredito, mantém a própria personalidade, você não tem, aquela camisa, que não compra na, na Portugal, é de Nepal, é, 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 mexe, não gosto de se mexe, não gosto de chapar, e é, é que chapar, não, aquela técnica, não gosto de se mexe, enquanto lembra, é, é, então, eu gosto de, aquela camisa, não sei, não se comprava, ele dos, mas, ele ia, então, ele ia, não, ele ia, não, então, ele, não, 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 engajamás, então, fica, com aquele, mantinha, tecido de minha mãe, com minha pai, pano terra de minha mãe, com calça de minha pai, não, aquele, também, faz mais um, cabo verde, igual aquele, que tem pano terra, tem calça, tem, então, e, uma menina, Mirth, lá na plaza de cultura, mostrou-lhe aquele, murelho, que não cumpre aquele, aquele Nepal, e hoje, e replicando-lhe, exatamente, o mesmo estilo, então, não estou curto, não estou curto, não estou curto, só nas 20, de uma hora que ele, sim, que as pedras, não é? Não, aquele não, aquele, aquele, ele não cumpre na Brasil, aquele não cumpre na, na Gelson, Gelson Monteiro, na Plató, ou seja, não cumpre, não é oferecendo, eu gosto de pedras, na Calveira tem pedras, esse é sim, é precioso, é pedra de lua, ou de tigre, aquele jaspe, essa foi uma pedra energética, mas para mim, é só pedra, energética, não, é muito, é muito estética, a gente, o que você está falando, é o filho de um pedra, de que foi? Mano, eu me trouxe, alguém próximo, que fazia ano, ou que viaja, não tem aquele, não tem aquele, não tem aquele, não tem aquele, é, é, é natural, é, é robusto, acima de mim, é barato, é barato, é cabra, é cabra, não, não é barato, é barato, é barato, bom, já foi publicidade, para Gelson, está com o centro, 2 mil e 1 mil e 1 mil e 1 mil, no platô, tem vários tipos de pedra, esse é simi precioso, esse é maior diamante, com outras pedras, mas esse é que é precioso, esse é simi, o que também tem o valor, sim, o valor é estético, é maior que está ficando na peta, é maior que, que sim, que tem energia, que tem não força, que tem não, não, porque ele não acredita em mim, que tem para mim, a mulher de sorte, para mim, que ela que existe, e que ela também conta com as coisas que não acredita nele também, você entende? Então, que ali é estética, é um fio, em vez do ser de ouro, ou de ser de prata, é corda com pedra, você entende? E, minha mano, acho que um trabalho, pode ser o seu, e, muito quente, é, é amor de Deus, que ainda conseguiu, empanhar o porno, é, 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 tem um gozo, a mim, rapaz, muito alguém pode, se está chateado comigo, a gente tem muito convite para featuring, mas a mim, é aquele alguém que não está produzindo, a hora que, enche de necessidade de produzir, a mim, nunca está, nunca está, é que o meu bofão, quando fosse featuring, que a mim, não está bem, não está conseguindo fazer featuring, o bom, primeiro, não tem que, de chintil, não tem que, tem que ser um gozo, muito íntimo de nós, não é? E, me tem que ter uma relação, próximo com aquele alguém, não sei se não, e, me entende, banha tempo de produzir, eu falo assim, ok, ele lhe um mês, provavelmente, engatrou ele, não tem tempo, não tem um ano, não terminou um texto, mas, no caso de Kenny, Kenny, tem ideia de sempre, e, tem alguém que está preocupando, com alguém, não sei se não, tudo dia, tomando a mensagem, próprio, rapaz, não, a mim, que transforma a mensagem, sempre tomando a mensagem, bom dia, aquele que é lá, sempre, ó, quem me respondeu, não está perguntando também, ele está partindo, com mim, seus textos e tal, e, eu falo sempre, eu, a boa equilíbrio, aquele outro, eu, não te respeitou, aquele que é lá, aquele que é lá, um dia chamou, me criou para não fazer um bom featuring, e, quem era aquele ligão, que já não tinha, aquela ligação de proximidade, então, aquele ligão, que é quase impossível, que eu fazia meu trabalho, depois, não sei se nem, então, para um baixo estúdio, quando um baixo estúdio, eu mostro uma letra, que homenageamos, não sei se nem, e, eu, estou satisfeita, a mim fica com medo, a bromeira, como, ele pode olhar em cima, a minha, a minha, a minha, a minha, a gente não sabe, a minha, digno, de uma música, de uma, de uma, de uma, de uma dedicação, de uma, não sei se nem, como, é um artista vivo, que um outro artista, sacando a pele, e que ela, tipo, me faz assim, eu, quem, obrigado, mas, de uma, não fazia o que bom, mano, não fazia o que bom, se eu, não fazia o que bom, como, o que tu fica, ele, eu, aquele, aquele que me sente, aquele, aquele que me sente, naquele momento, aquele que me sente, e aquele que me faz, não sei se nem, então, e a, fica com medo, primeiro, eu, eu, ok, chegando bem, grava minha voz, não sei se nem, e, depois, todo o trabalho, foi tranquilo, o clipe, foi minha filha que participa, não grava um parque na minha casa, você nem, fica tudo, na família, caso, porque eu faço mais uma pergunta, e, mano, e, na, na viagem no Brasil, vou contar com o brother, com o gosto dele, tchau, tchau, não sei se, não sei se o brother, tchau, não sei, Maréchal, Maréchal, é o único, para mim, para mim, claro, é o único maior, liricista, quem costuma hoje, é o único maior, hoje, não consta, outros aligãos, moram gigantes no maio, que é um brado brasileiro também, que é incrível, tem síntese, a Maréchal, consegui conti-se, primeiro ano que me veio ao Brasil, 2018, me participou num evento de, de, de Slam, então, na minha cabeça, Maréchal, estava lá naquele lugar, eu não estou já a falar, nem põe ele de Rio de Janeiro, ele também está sempre dentro de um movimento, de cultura, você, então, pessoas que encontram, quem sabe, tudo com a gente, tranquilo, mas nunca hoje, naquele ano, naquele ano, já recebiam o convite, já faziam a comunicação na página do evento, mas também, de repente, um post no Instagram, está falando, Maréchal, sabe aquele lugar, aquela cidade, na Paraty, no Brasil, então, a minha galera me falou, para ti, pesquisa, seca grande, na mapa, não, para ti, pequeno, então, é possível no contra, canto antigo na Paraty, naquele dia que antigo, então, hoje, um, um panfleto, de conversa que tinha, entre, na Paraty, em uma zona, entre, que sabe, Maréchal, sabe, um gajo, uma Pelezinho, e Rincón Sapiens, que também é grande rap, Rincón Sapiens, que vocês conhecem, ele é bem cá ouvido, ele é um gajo também, então, canto, mas hoje, é aquela conversa, uma odia, um 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 odia, eu conheci ele no YouTube, 2012, hoje, não sei nem assim, um centímetro dele, eu não sei nem, canto, esse carro, eu quero fazer a apresentação, então, para falar com ele, eu falei, eu, é por teus, claro, eu, o meu grande fã, provavelmente, o meu maior embaixador, de MC Maréchal, não é que eu ver, provavelmente, o maior de alguém que ouve Maréchal, ele ouve a partir de mim, a minha océ não gosta de um coisa, nunca até gosta, se gosta, ainda gosta, ainda partilha o máximo que me pode, mas, claro, o que eu gosto de verdade, é que a solução é difícil, não, o que eu gosto de verdade, é o que ele ainda faz, então, eu falei, ah, ok, Cabo Verde, eu tenho amigos, eu gosto de alguém de Cabo Verde, tal, tal, não, eu não lembro, eu falei, ok, eu falei, eu falei, eu, eu, o maior festival de literatura da América Latina, por isso que foi um palco grande, vai estar se plantando, sabe, sabe, no momento que era, e nos eventos, sabe, um palco com mais de 5 mil ali na nossa frente, sabe, para nós, que vai ao Jano, sabe, então, e, não, não combina para nós, é na finalidade, ele com o seu mujer, que tinha uma, ah, não, eu nunca tenho um negócio, não, eu lembro, eu lembro, Upsula, Upsula, Upsula Fernandes, é de Rússia, não, é brasileiro, sem mujer, então, não combina, não sei, não comer pizza, e tal, e tal, depois eu tinha um evento na final de noite, num casa pequeno, por isso que não foi aquele concerto de palco central, meio ultrapassado, naquele evento, a cidade inteira é evento, tem três palcos oficiais de evento, mas tudo casa está a fazer evento lá dentro, então, hoje, ele não causa de show, canto, não sabe, na casa de show, é de chão, não, antes não sei, canto, eu sei de aquele carro de palestra, não vai na ser carro, não sei vã, é para um hotel, depois é, no contra de noite, não comer pizza, depois não vai na ser show, canto, não sei na palco, ele sei na palco, está cantando essa música, é frayama, tem alguém que está cantando essa música na crioulo, é de chão, não vai na ser friçalho, não é crioulo, não é show, não ia na se show, Sim, sem música, não é crioulo. Momento de coração que eu vou para o trem, mas tem a luz, a mim que tem estereus, é o que eu acho que está sepasando, eu, me fico satisfeito de conhecer ele, de, ele é um alvo, ele tem um monte de coisa parecida comigo, e é um alguém que constrói minha personalidade como artista, como Mabil, já sabe construir. Mabil é em 2012, a primeira vez. Mas, quando tu me fala, a nós é igual, ele também já tem mais de 15 anos que lançou um álbum. Eu te prometo lançar uma escritura negra. Então, quando tu não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, ele não é do movimento, eu te prometo ser chapeu queim, é para ser chapeu que eu não acabeça, ser chapeu. Depois, no final do show, ele é uma camisa de ser que não traz um brado de São Dantão que tinha um indesais. Minha coluna fala assim, olha, eu li, não traz um indesais para mim, não sei, fã, mas tu mais não toma para o deurora, não te engano. Não te engano, não te engano. Não te engano, é o chapeu, não te engano, não te engano a camisa. E, ah, men, é uma sensação incrível para uma coisa que eu estou hoje, é difícil. Eu vou fazer hoje alguém no YouTube, outra coisa saindo, não te engano, mas eu estou comendo pizza. Então, e tinha muita fala, também a mensagem, a gente responde a mensagem, a gente reacta em cena, 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 e, ah, mano, eu acho que eu falo de partilha. Ah, eu acho que eu partilha aquele que era... Normalmente, eu gosto de ver as malditas, porque eu estou em uma posição complicada, assim, o negócio dele não pude ter um vídeo de comédia, não pude, me mandou, foi, partilha. Ah, tem um outro sonho que foi, ah, mano, hoje a televisão, caso eu curte, eu partilha. Eu tenho uma maldita, você tem aquele vídeo de comédia. Partilha, não, não, não. E, bom, como gajo que conche cena, mesmo fixe, tenho certeza que as pessoas estão no estímulo de mensagem. É uma coisa lida com o que ela é, você tinha... Bom, a minha primeira coisa é que partilha aquilo que tem interação. Uma coisa é reacta, dá like ou dá coração na posta, é simples. Outra coisa é comenta, é simples. O coração é mais, se você puder, entra, é simples. Partilha, isso exige um raciocínio, uma análise, e vou fazer o quê? Não crê, pai, que lê, não crê para alguém que está seguindo, mas que lê é um conteúdo que eu vá ouvir. Mas eu não gosto de que lê. Ou seja, você pode ter muitas coisas que só compartilha, minha mãe. Então, a minha segunda coisa não... Ah, partilha. A minha turca não está ouvindo primeiro, um mês. Não está ouvindo. Eu não gosto de coisas que estão espantando. Se espantando, comece falando, partilha. Mas se faz espantando, não está partilha. Ou aquele que faz assim, partilha, sem criar uma mensagem para enquadro, tudo o que é lá. Então, a gente tem um reacta, não é assim, partilha, mas não está partilha. É que para uma boinha tropa, ou lança o músico, não dá para partilha o músico. Sim, que é gentil. Ele também entra aquilo que serve esse ano, se faz assim, não. E aí, sem sentir-lhe contra o fantasma. E aí, que é lá, que é lá. Não, não é que ele ainda conseguiu fazer muito. Porque ele já não... Eu nunca sei numa situação de face-to-face. Então, ele não. É mais fácil falar ele não na risa. Ou que ele não. Ou que ele não. Sim. Sim, sim. Sim, sim. Porque o padre não tem o tempo dele, ele está com esse chão. Sim. Sim. Mike. Obrigado por fazer o ano, ele por isso. Sim. Você não pode falar assim, não é uma pergunta? Não. E o que eu acho hoje é o rap de hoje, o rap de antes. naquele nível que Boate Amor hoje está comparando com antes, levando em conta conteúdos de letra e aquela parte que você está tentando de ouvir a perfeição. Bom, primeiro o que a gente consegue reparar é que hoje tem muitas coisas parecidas, tem muitas músicas que parecidas, tem muitas rapas que fazem músicas idênticas. E antes, cada grupo tinha seu próprio identidade, seu próprio blueprint digital na cena. Então, nenhum grupo que está parecendo com um banheiro, nenhum rapper que está parecendo com um banheiro, um rapper tinha seu flow, tinha seu estilo, tinha esse tipo de beat e gostava de cantar nele. Hoje toda a gente canta a mesma coisa, canta... E é aquela cena, sem perguntas. Por exemplo, tem músicas lançadas em 2009, Aquele em Ação de Detroit, por exemplo, lançaram em 2009. Tem músicas de São Juiz que lançaram naquele mesmo tempo, ou mais antes, ou um pouco mais tarde. Mas tem músicas aqui na Tubil que lançaram nesse tempo. E se me perguntou, que música lançaram? Goste-lhe? É com afirmação, é uma pergunta. Que dê-lhe 10 anos na Tubil? Primeiro, a artista que está marcando esse tempo com o single. Que está marcando tempo é o álbum. Hoje, pouco alguém vai lançar o álbum. E a hora que eu lançar o álbum, e músicas que eu faço o single durante muito tempo, eu vou compilar para o álbum. E que as músicas que eu lançar com o single, que não tem nenhuma conexão com o companheiro. Então, é difícil responder aquela pergunta de uma forma positiva. Falar-se, que artista se lança hoje, que dê-lhe 10 anos, que a música é a tua vida. E em termos de conteúdo, um mês, nós era mais rigoroso no conteúdo. Em termos de infraestrutura de estúdio, eu tinha menos. Em termos de produção, produtores de bit, nunca tinha produtores de bit, era atributos de net. Hoje, tem xis coisas que têm vantagem sobre nós. Primeiro, as condições de fazer música. Precisa ter estúdio de qualidade, botar produtores de qualidade, botar clipes de qualidade, e botar plataformas. Mas tudo que é lá, ele é bom, mas ao mesmo tempo, torna a música too fast. Ou seja, é também fácil, é também fácil para morrer. Ninguém, que se aguenta um artista, mas um ano sem lança. O artista, o rapaz sabe, mas se tem um ano sem lança, mas se cai no esquecimento. a mim, talvez nunca te busque a mesma coisa que o rapaz, mas a mim, mesmo sem lança, nunca se senti irrelevante, nunca. Nunca se senti irrelevante, nunca. Sempre se cria alguma coisa, sempre se faz alguma coisa. Curioso é que, tem um bife que aconteceu recentemente, de os braços, ali não, não percebem? Incrível que todos nós, de que os rapazes, fazem referência de mim, nas suas músicas. Não percebem? É, um gajo que, 10 anos 2014, nunca lança música, não percebem? Não faz assim, é, minha escrita é a combinação de Young, com Big Lora, aquele outro fala, minha King, minha mãe é de Young, não percebem? É, quer dizer que, não fazem coisas, que te perpetuam no tempo. Não percebem? Não fazem coisas, que importa o tempo que passa, vou poder cobrir, vou poder cobrir, nunca mais, de 50 anos. Mas de 50 anos, é que é uma música atrasada, é uma música que está peca na qualidade. É uma música que Deus e Canta fazer, naquele tempo, 2009, 2008, 2006, e tinha qualidade neles, não é? Para mim, nossa visão, era mais longo prazo, nossa visão é cara, não lança música todo dia, não, não lança aquele álbum ali, dois anos depois, não lança mais um álbum. Ou seja, já era um projeto a longo prazo, não é? Ok, não, foi um dos maiores esforços. Bom, quanto maior qualidade eu vou pôr no trabalho, mais tempo o trabalho está durando para ouvir, mais tempo até dou para preparar, não é? Se eu fazer o meu trabalho, é claro que eu tenho que ter sete cor para recuperar aquele tempo, mas se eu fazer bom trabalho, alguém, tu, 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 e não se de base para todo, porque eu não lança que é o meu sonho, que eu não lança Roda Cabo Chora, que eu não lança e suas outras músicas, passa cinco anos depois que eu não lança. Grande viagem naquele momento. Não, que não é 2014, cinco anos depois. Grande viagem, ME, 3D, Grande viagem com 3D. tem folhas, tem muita coisa. Então, é claro, para responder uma pergunta, eu não era mais focado na construção de música, hoje, o cara era mais focado na divulgação de música. Eu acho que é a tua frase. E, eu não sei o que eu prefiro, um rapaz, não é bifei Pui, no nome. E é capo meu, eu não lembro daquele bife de, bro, de Sane-mearca. Eu sei se eu, que é chome. JS. JS, já, eu tinha. Você se fez, que é o mítico, que é o trecho também. E olha, o que é o Sane-mearca contigo? Você traz algum feedback ou você fica, porque fica não é de boa? Não, não, e para já, acho que foi muito cordial, usado, não é? Tinha uma enfadinha hoje, não é? Usa o vocal, linsim, e tal, e tal. Tranquilinha, mano. Tranquilo, pode usar. Nunca sabia como era uma música de Béros, nem de bife, mas mesmo assim, ele, se os problemas entre as duas, é ser resolvido entre as duas. De mal, simplesmente, fica como sample. Eu uso ele como sample e não curte aquela música para o gás. Curte, curte. E, mano, você fala de música, como assim, para mim, que as maiores músicas que meus fãs é 3D, grande viagem, tudo bem, tudo de chão. E grande viagem, o bolão, você também, na... Na Slam. Na Slam. Mas, eu me aguento a flor agora, para mim, as maiores músicas que ele é meu sonho. Que ele é meu sonho, que ele é toque, mano. que ele é meu sonho, é nossa melhor música, que é para uma técnica, mas sim para uma intuição. E artisticamente, emocionalmente, a melhor música que eu não fosse. Sanei? Minha grande viagem. Dê um coisa, dá um selão naquele grande viagem, lá. Minha grande viagem, não, 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 Minha grande viagem, pô, me tapinha, me sabe que existe paz lá fora. Yeah. Yeah, é. Yeah. Vamos, tem, tem, cada, depende do momento que você usa, né? Minha grande viagem, você manda para ele, tio, ou quem está para a cor, ainda tem, ele não morre. Também tinha aquele bar, eu com o 3D. 3D também foi uma música que, não consigo, não consigo. Minha mãe, não te dá para nota, tipo, mas se alguém bem tenta, cenas de bife, o bo, ou com o mesmo grupo, mas, pode ir repindo, para uma, está chegando a pan, de quem eu estaria nas cenas, credo, um bocadinho complicado. A boa, eu tenho um nome, um trabalho, eu vou fazer, eu tenho um nome, eu tenho um respeito, normalmente, e, no escuro, o Malta, se que tinha uma tensão, que, isso aí eu fome, pode ir, aí, eu tenho um respeito, ele, que está, que está mexendo, que ele, que ele, vai mostrar, como eu entendi. o Malta, se tente, tipo, eu, não, que eu estou, que eu sei, não, tipo, a mim, por acaso, é aquele que me falou, a mim, aquele alguém ali, você, então, rapaz, também, eu já não, que é mesmo, alguém que eu sou, eu já não gosto ali, rapaz, a maioria, já não tem tempo, já não consumam convívio, eles entendem a minha, quem é, mas, aquele alguém, que, sem, sem, minha ego, tudo na minha música, como eu acredito, naquele que me falou, mas, aquele alguém ali, aquele ali em linha, mano, esse rapaz, por acaso, muito por acaso, eu venho, mandando bife, então, pensa, dois, três, quatro, cinco vezes, antes de um volvo, antes de um volvo, no bife, vamos dizer, bife, bife, tem, deixa eu ver, com, com coragem, não, mas, com audácia, de flacuzas, a minha, hoje, eu, estou, muito, estou, muito, da minha boca, que, está, bom, esse, que está saindo na boca, de outros rapazes, que são mais novos, não, 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 essa flow, é, melhor texto que mim, melhor letra que mim, melhor flow que mim, mas, hoje, o bife é para rir, não, não, então, tipo, falar um coisa, a minha, sabe, vou tentar fazer, para mim, a música, tem piada, que está para rir, a música, então, está para o choro, a música, está para rir, então, hoje, o bife é muito, de aquela coisa, de rir, de cacacacá, então, provavelmente, rapaz, hoje, vocês, vem banan bife, não pode corresponder, essa monta, entra num campo, que essa joga, mais que mim, que essa é, mais liberdade, que mim, de flacuzas, se, mais sacriflá, a minha, turquinha, da Foz, tem filtro, sabe, hoje, turquinha, que eu, não tem, que da mídia, se, chega com a casa, sabe, não, então, é, tem, eu não sei, mas, tudo muito fácil, leão, e rei, de cacacacá, tu, liga, não está vendo, naquele, que é flato, e aquele, e aquele, não é bom, não é bom, não é bom, chama, leão, e rei, de cacacá, ou tem, outro, animal, que, não tem, desconhecimento, não sei, naquele, coisa, que é flato, não dá, flato também, bom, leão, se, eu sei, o negro, tem um texto, que me faz, tem um texto, que me faz, texto, texto próprio, que nem com música, não, que chama gorila, que não está, ok, de gorila, e tal, e tal, e tal, e depois, assim, muita gente pensa, leão, que rei, mas, que rei, tem, dormir 20 horas por dia, cantar, 20 horas por dia, leão, ele acorda só 4 horas, ele está com medo, não sei, tem, tem, muito animal, com característica de ser rei, leão pode ser rei, e pode ser rei nos unidos, tem muitos reinos, e tem gorila, que se não quer de alimentar, de leão, para já, isso que está vivo, no mesmo ambiente, tigre, que se não quer de alimentar, de leão, e leão, que se não quer de alimentar, de tigre, na dieta de tigre, tigre é mais forte, que leão, tigre é mais forte, que leão, só que tigre é solitário, leão está nembando, tigre é mais solitário, então, a característica de leão, como rei de salve, é simplesmente, ele é carnívoro, e que tem, ninguém que está, põe ele nessa dieta, mas na final de dia, ciclo de vida, está põe ele na dieta, de um, elefante, por exemplo, para morrer, uma hora, está virando os trumos, o trumos está virando, relva, relva, está a ser comido, para, para, herbívoros, já, canto, é mais, não, é mais um texto criativo, que próprio, uma reflexão, e, dirige-le, de quem está pensando, ou seja, limita para o meu gorila, ok, meu gorila, então, ele fala de mim, você fala de mim, e, metáfora com o animal, e tal, e tal, e tal, um jovem ali, por exemplo, atravessa um rio de Crocorilo, ele está matado, Crocorilo, ele está comendo, mas um tigre, pode, atravessa, é que é tranquilo, ele corre o risco sempre, mas tem grande chance, de Crocorilo, fazer assim, para um jeito, eu reconheço ele, como um, um mais forte, como uma ameaça, você sabe, nunca sei, se explicou, não, não, me impusias, eu lembro de que, porque eu sou um dos, que eu amo muito, e, 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 gorila, gorila, que, a mim, a mim é que fofo, fofo, não é que se fala, não é que dire relacionamento com alguém, meu corpo, meu corpo é que fofo, minha voz é que fofo, minha cabela é que fofo, minha maneira de vissega fofo, meu robusto, minha mano, a mim é que eu sou robusto, a mim é que eu sou forte, a mim é que eu sou que me concentra, põe o meu corpo compacto, para eu como uma pochinha de pedra, pedra, e a minha hora que eu não te julgo a bola, a mim, a mim, a minha hora que eu não te julgo a bola, a minha hora que eu não te julgo a bola, tudo parte do meu corpo, é músculo, minha mano, e a minha, a minha é que ele tem por alguém que, a minha é robusto, a minha, a minha está sem subir de pé, sem ir para frente, é para lado, então, eu não te abro na cara, eu te penso em uma santa trena, pãe de hambúrguer, então, a mim, eu te reconheço, um gorila, você não tem? King Kong, eu não gosto, é animal que eu te aposso, que, sempre eu escutei um animal, para representar, seria um gorila, gorila, e mostra, quem entra, e, quem é naquilo, que eu te falo, King Kong, King Kong, sim, King Kong, e não, e a mano, eu te lembro, tem uma santa focar, no treino de boxe, o para, o acarreteu, não é? Não, não, eu treino de boxe, por uns anos, na edição de meus ramos, com o professor Edilson, coach Edilson, e já estava, tipo, a mim, mais que pratico, a mim, fã de esportes de combate, UFC, boxe, MMA, boxe, e jiu-jitsu, tudo ainda se segue, então, a mim, canto um pouco de treino de boxe, tem uma coisa que, que, está a falar, memória corporal, ou seja, o meu corpo, que te respondeu, direito a técnica, que não tinha na minha cabeça, já sei, que te daram o soco, como é que, mas, o meu corpo, então, na treino de boxe, eu aprendi, eu aprendi, a linha, aquele, que me conhece, de técnico, o meu corpo, te responde, isso, que me conhece, você, então, a mim, eu estava, eu estava, bastante, evoluído, então, eu estava, todo dia, trouxe essa feira, na, na treino, não tinha um, bom soco, e me era resistente, me era, carasco, existe, 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 existe a raça, então, depois daquele ano, treina, MMA, Mixed Martial Arts, que, treina, durante, três meses, no tempo do TBF, junto com o Lindo, com tudo, eu não passo a competir, mas, eu me lembro mais para treinar, do que para competir, já, eu aprendi essas coisas, mas, já passam esses anos, mas, boxe, sempre, eu não faço minha shadow boxing, que é sombra, na casa, muita pesquisa, eu, e, eu fico de boxe, eu treino boxe, provavelmente, dois anos, exatamente, e, depois que, que esse ano, de, de, se lhe, depois que eu venho envolvido, ele, para ter, mais, mais talento, mais talento, hoje, eu estou, eu estou, eu estou, eu estou muito fome, você está, cria, mesmo, entende, assim, você me vê de João Henrique, vive com a gás de bom também, é bom, muito bom, e, 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 que, 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 na, 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 criou hoje, e, 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 tem que estar, a, 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 e, tendo na praia, não, não, não tem evento, aconteceu na praia, para já, ainda tem dois meses, dois meses, sempre foi assim, que é na, na Aqua, primeira quinta-feira de mês, na março, de nossa prevista, fazer plató, para o Tchur Slam, segunda edição, que é aquela maior competição, depois ia falar, na Galo Verde, então, não tem evento na praia, que é, primeiro quinta, não tem na Samara, primeiro sexto, que, também, retoma, naquele primeiro sexto, de, mês de março, e, Slam, hoje, se aparece muito, ele é, mas, sempre existiva, sempre ele é, fazia poesia, sempre ele é, fazia conversa, sabe, só que, que tinha aquele nome, Slam, e que tinha aquela plataforma, que hoje tem, que hoje, vou poder hoje, ligar na palco, por isso, a gente fala sempre, é caminho que cria, não Slam, nem caminho que, trazem, spoken words, e Slam, para o Cão Verde, Slam, sempre fazer o cotonome, então, ganhar a, prepotência, a minha parte, foi uma amiga que me vende, uma amiga que, não, sempre existe, pode, essa, até ganhar, contribuição para, ainda acredita-me assim, ainda acredita-me assim, para morrer, então, hoje, é uma, eventos que ainda faz, uma, de criar oportunidades, hoje, tem muitos rapazes que, ok, nunca se melhora com aquele coisa ali, nunca, nunca se melhora, para morrer, aquela forma, não sei, mais da que ganha, mano, de vez em quando, não está conseguindo, pegar um cachê, e distribuir para a paz, hoje, obrigado por participar comigo, e que li, 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 então, então, e evangeliza, e aí, mas da вроде, de milhas, tudo que não toca, até vira o ouro. Para morrer, não te senti mais tudo que enfoca nele, que faz nele, mas te floresce. Para morrer, te dedica ou te põe amor nele? Talvez, não te põe amor nele próprio. E dedica-no tanto, não devia se te dedicar, mas só. Mas o que a gente faz, a gente faz com vontade. E aquela, movimentos que evolui, e movimentos que está fazendo com alguém sem soja acabava, faz tempo. Então, ainda bem que alguém se te acredita, alguém se te participa, todo alguém que participa e que está participando conosco, não te agradecesse. Isso impor de fazer más coisas, não te fazem más coisas. Tomara que eu não consiga criar uma coisa muito mais sustentável que todo alguém que participa está sendo satisfeito em termos financeiros. Nesse momento, já é mais na boa vontade, na confiança. Mas tomara que eu não consiga também dar aquele pulo lá. Mas não só fazê-lo, não só. É, mano, acho que a AMI só está por cima. É. E nós tem alguma coisa que nós basta apresentar a AMI, ou é ninguém que te diga aquele... Não, não, nunca te diga, mas muito curiosamente, engraçado se teve aquela informação, mas a pergunta foi mesmo a calhar. Gugas fala com mim muito por alto sobre uma possibilidade. Você tem? É para a AMI. Para não levar spoken words, mas... Que ele é uma possibilidade. Porque a avança é mais comum, que tem mais informação. Não, mas você tem que olhar as notícias dele, mas se dá por cima, seria interessante. Eu sábado lá também. É. Mano, já que tem trabalho de combate, de empresas, mas quando hoje... Tipo, eu estive na Brasil, na Brasil hoje, influência digital, mais transformoso, ser bem engajado em termos de publicidade, tem a ver com redes sociais, televisões, perde aquela força que tinha antes. É. Ah, não? Não sei, longe disso... Bem, Cabo Verde, por maior, não tem problema em mercado, você entende? O mercado é pequeno. Você entende? A não ser se você usa plataformas digitais para focar em outros mercados. Já eu tinha que trabalhar na língua. Você tem um cenário, não é? É. Por exemplo, se eu conseguir fazer conteúdo de qualidade na portuguesa, na inglês, já eu tenho um mercado que está expandindo. Você entende? Por isso que as influencers de Nigéria alcançam o mundo. Para o meu inglês, até toca o mundo. Você entende? Se eu conseguir fazer conteúdo, pelo menos em português, eu tenho um mercado mais para a gente. Se hoje eu tenho seguidores que eu tenho, eu tenho triplica se eu fazer em outra língua. Mas o que é isso? É o que eu quero passar. Eu quero que ele de 500 mil alguém de Cabo Verde ou eu quero que ele para o público? Entende? Outra coisa, eu posso só ganhar dinheiro no Cabo Verde. Nunca sei o que você gosta em termos financeiros, se você ganhar dinheiro, se você carregar. Se você ganhar dinheiro, carregar não. Dia e dia na carreira. Se você carregar com os caras de influencer digital. Mas tem que ter estratégias, você entende? Eu tenho que ter um plano. Tem alguém para negócio, tem alguém para cobrar, tem alguém para... Eu vou é personagem, é produto. Eu vou é produto. Tem alguém que trabalha para o bom, para comercializar o marco. Para comercializar o portaflã, para comercializar o Benri, o Benri Bem, para comercializar o Horacicruz. Então, acho que não é um bom caminho no mercado que virgem, no mercado que alguém se faz o que ele quiser. E muita alguém se produz o conturo, mas produz só para se estar popular. Não creio se estar popular, não creio para se não ser fichas, não ser cool. Se você conseguir uma audiência que acredita que é cool, você vende produto. o conturo e o conturo Aqui está criando um pouco de fichas, ele é estiloso. Se você trabalha com moda, você pode ver se bonito, dois dias alguém está pronta onde comprar aquilo? Não está vindo. O Benri é partir de lá. O importante é continuar a fazer o que você faz, que é trabalhar com conteúdo. Hoje, a melhor estratégia de marketing digital é marketing de conteúdo. Isso sempre te produz e isso sempre te posiciona como referência na área. Qualquer alguém que me serviço, te lembra sempre ou não? É aquele que te dá dicas importantes. Por exemplo, eu vou te trabalhar com o red social. Eu gosto de ter uma página onde alguém prepara o seu trabalho de rede social. E é conteúdo é formação. Alguém está criando na mão. A plataforma tem números. Tem números. Mas é influenciador na vida real. Alguém com o impacto real. Temo credibilidade demais. Eu posso trabalhar com ele. Só que ao mesmo tempo que eu posso fazer aquela, alguém não usa um coisa para fazer outra. Mas ela está up to you. Depende de o que você acha que eu creio. Ninguém pode fazer pouco fazer. Boa ideia. É mais em termos de slão. Botei novo, que está passeio, mole, grande homem. Antes ele tem que estar no grande viagem. A mim é lento. A mim é lento. Por exemplo, ainda faz slam, ainda faz um time termina, x tempo depois acrescentam as partes. Eu mostro aquele sinal ali. Provavelmente eu ouvi alguns partes daquele. Então assim, tem a ver com aquilo que eu usaria de Yang com a copia na minha frase que está combinando. Assim, Ninguém que vivem na vida também dizem aquilo que conquistam, rima minhas rimas não tentam imitar minha escrita, fala aquilo que fala não tentam citar onde não citar, mas conseguem as pegadas botar para onde lhe vida. E aquelas níveis é só comédia, sem mídias perdi piada, na ilusão de ter um coroa falsos reista usa tiara, artista oportunista, arte do oportunismo, pergunta que é liricista quem é pai de liricismo. Pode escrever aquilo que inflama, tenta ler aquilo que pensa, tenta fazer aquilo que faz e botar para onde começa, não tem intenção nas falas, direção nas barras, em catagasta munição, tem sempre alvo para as balas. Não vou de selva, não faz formado pastrela no Zé Galáxia, Detroit Cabo Verdiano AK Via Láctea, 11111 e a grande família 25 máfia, junto das início, no busca base antes de topo, topo sem base e precipício, sem pressa na impressão, no contrário é suas previsões, mas centra nos princípios, na entrega de coração e com sentido de missão, no honra nos compromisso. Minha força, e sem força se es movimentou, te movilento, por isso nunca te sigues, se es movimentou, te movimentou, seguimentou, mas que rap, que ele é Detroit Cabo Verdiano, que ele é K-pop terra, que ele é rock marciano, 5 anos se lança, mas ninguém se supera, só não para, jogo acaba, sem ninguém para suplentar, por isso fanigas, mas nunca para, rap, na mão, nessa preso, nas minhas garas, me fazia capela, canta o beat que aguenta peso, minhas barras, tendo-se tipo rap, tem réplica, tem referência, entende minha posição, respeita minha influência, desde sempre ta forma consciência, minha escrita, dita tendência, minha mente tem poder de cria, tudo o que um sonha ganha vida, entre as utopias para a existência, rompe costura, me rotura, minha arte rompimento, devinte dinha tempo, entre as rinascimento, salvador de escultura, delí des movimento, minhas versos de escritura, minhas barras e mandamento, firmidade de base, minhas obras e monumento, pensar-te para ser eterno, incra immortaliza minhas pensamentos. Rei, minha castela cabana, minha reina savana, minha chaca mesura, bafana, bafana, meu preto, meu branco, meu pardo, minha panda, pantera, tichala, meu rei de Wakanda, coroa de lado, dependendo de umbanda, cetro de ouro, que vende Luanda, manto de couro, curtido na gana, pulsera de prata, colar de miçanga. Rei, seu respeito para minha amiga, não te julga mesmo liga, mas sabe quem é o rei, que ele pergunta ironia, quem é? Quem é o maior da geração, melhor artista vivo, lendo a literatura, mas nunca escreve livro, quem é? Que tem segredo, é só lança para virar jogo? Então lança umbanda, rap crioulo, que vira fogo, 2014, 19, ano, 11, 17, 15, 25, no top. Três argumentos para terminar de bat, Detroit, Cabo Verdeano, se eu nunca diaba antes, rap épico versus belu, belico, barras d'oro 24, que lat, young. Anos. Yeah. Não tem nada de vergonha que ele não tem nada de vergonha que ele é realmente que ele tem nada de vergonha que ele não tem nada de vergonha de vergonha de vergonha e aí gente. Mas que é, mano, e... e que é, eu tenho que convite, tenho que conversar. E não, eu não, mano, eu não te esqueci que eu sou com o dela, porque... A mim, se eu não pensa na próxima frase, que eu não sei falando, não te esquece, não te deixe na mão automática. Também. E a, para eu, ele é só gravado. Se eu não pensa na... lembra, não te esquece. E para eu me pôr, se eu não de play. Play, deixa fluir. Lê, é muito rápido, pedias, lembam Manolo. É, Manolo é fudido. Vou te acompanhar, vou te acompanhar, vou te acompanhar. Canta companhia, ele sempre te produz, não é? E também é ativo na rede. Mas, ele é um alguém que te reconhece como um de que é o mais underrated rapper na Cabo Verde. Ou seja, mais subestimado. Ele é um rapper fudido, não é? Ele é lírico, ele canta mais que tudo, não é? ele é fudido, ele é artista. Ele é um rapidez. Ele é fudido, ele é fudido, ele é fudido, não é louco. Ele já me devia dizer, mas... Mas, é que é coisa, ele fez isso, ele é uma zona que resta. Confort? Ele é confortável, ele é confortável, não é? Sim, ele é uma zona de confort. E o que é que é? Ele é criado, ele é crescendo no profil, no back-off, no trabalho, no fazer música, se está feliz campeão. Alguém está achando, ah, ele é tonto, ele é um dos, e deve ser mais feliz se está na palco. Às vezes, ele é um dos, mas ele é um dos, ele é um dos, ele é um dos. percebeu. Sei. Correu? Alguma pergunta? E o mano? Doze horas. Doze horas? Doze horas? Doze horas. Não, não, não. Ele tem dois horas? Não. Algum canto, moço? Ah, é uma mulher. E o mano, eu gosto de fazer, eu não lendo uma música que está assim, eu canto aqueles, meus pequenos, pequenos, meus pequenos, pequenos, mas não é louco. É bem. É, 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 Eu quero aquele, eu quero, não é? grande viagem. Ok, ok, ok. Ele é pedido o seguinte, senhor Suclopang, no passo das horas de conversa. Grande viagem, então assim. Vida é uma grande viagem, meu destino pode ser qualquer lugar, prece inimigo de perfeição, por isso, não te viaja devagar. De braço aberto, não te espera de hoje fechado, manhã não é certo, mas é que pode ser errado. Não ganha tempo, não te pensa, mas que tem. Tem que crescer em mim, por isso, não me evito ser alguém. canto as desligamai, que minha voz continua alto. Espeço, meu mundo canta sempre trânsito de palco. Passaram, passaram, mas esqueci o que não passa, não se comemora sem champanhe, mantém a vida na minha taça. Barreiras que impedem, palavras que friam, promessas que iludem, suas metas que foram o fim, enfim. Hoje é melhor que ontem, não te espera, amanhã não te ser melhor que aquele que espera, não te espera. O futuro te dá valor, a minha suor, a minha sapato, tudo sujo de terra. E mim, aquela criança que sonha, aquele homem que acredita, canto tudo, alguém duvida. Esse nada é impossível, então se tenta ser para sempre, não te vive para além de vida, está vivo depois de vida. E vida põe a frente, e fome, creio deambulado, não te recebem de braço aberto, não creio um abraço apertado, e prometem, prometem, mas que está a ser, só promessa, desbés, não te lembra de mim, se um dia, mundos, que sem outra vez, não te promete o sucesso, não é todo o palco que me passa, se o promete, não te fica, horas que o sucesso passa. Eles falam sempre, nada é capaz sempre, mas que pode falar nunca, não pode ser para sempre, se você esquece de mim nunca, e nunca nunca te esquece, não se tenta viver em grande, que grande se reconhece, não que essa espera ser aplaudido, mas a espera me merece, e que importa onde é bem, também, com o que é que vem comigo, no terreno, na terra de gigantes, com a alma de guerreiro, o coração de Davi, e mim, aquela criança que sonha, aquela homem que acredita, canto tudo, alguém duvida, esse nada é impossível, então se tenta ser para sempre, incrível, para além de vida, se está vivo, depois de vida, e horas que tudo lhes paga, não queira continuar, se brilha, não queira continuar, se tenta, mas enquanto nunca conseguem, se crescer, só vive mais um dia, não queira vitória sem luta, não queira luta sem causa, não queira viver com pressa, mas queira viver sem pausa, não queira viver com o sentimento, que o meu coração te aguarda, sempre ocupa com beleza, minha geração vanguarda, não queira pensar grande, um sonho alto, uma alma sem receio, e se tudo o fim de hoje, não te agradeço, que foi passeio, e vira um grande viagem, que existe paz lá fora, que existe paz, que existe paz lá fora, lua cheia, rua vazio, quatro e meia, madrugada frio, sem sonho, sem sonho, sem nada, são corpos sem equilíbrio, perdidos na alvorada, que existe paz lá fora, único paz é interior, e busca na segurança, mas só existe paz, onde existe amor, ele é vítima de um vício, que te alimenta, de um mal que te consumiu, sem sentimento para guiar, o instinto te conduziu, sem sentir qualquer caminho, te seduziu, e sem destino até bem, que onde vida te permitiu, que existe paz lá fora, que existe paz lá fora, não já se dora, em boa indiferença, em flê, em flê, em crao já o terri, busou de srumenho já cansa, depois as nuvens cinzentas, seu azul te traz o verde de esperança, amor morre para dentro, mas tem uma vida nova lá fora, que se espera para a boa entra, cada dia uma nova chance, vive ser feliz, ou pelo menos tenta, respira fundo, e não põe o sonho alto, não põe o maior obstáculo, pode ser o maior salto, tudo te passa, sim, o tempo te passa, o sofrimento é cedo, mas pouco a pouco te passa, o mundo te dá volta, pode volta, de costa para bom, mas jovem para o relógio, tendo tempo, não põe o amor, muda quanto você pode, com a espera para a mudança, para a moda, pode durar, e o futuro, o futuro que você espera, tombe o que pode durar, para a moda, que existe paz lá fora, que existe paz lá fora, que existe, que existe paz lá fora, mas é flam, é flam, meu coração é um palco de sentimento, amor e dor, te dividem o mesmo espaço, e atuam ao mesmo tempo, e sim, te vive, te vive com tristeza para dentro, um sorriso lindo ali fora, meu mundo é um circo sem magia, meu palhaço te chora, lágrimas de um homem sem alternativa, não tenta mudar o mundo, mas o mundo mudando a primeira tentativa, hoje se sente sem força, para tentar esforçar, meu sonho é loucura, a realidade é uma camisa de força, minha vida perde sentido, talvez por isso ninguém se sente, minha esperança é uma luz no fim do túnel, mas talvez nunca encatou de luz nesse túnel sem fim, enfim, no fim, o circo te fica, e o ciclo te continua, o palhaço te cala, e o silêncio te perpetua, porque te imagina aquele que me passa, te ultrapassa, eu imagino a som, o sorriso perde com o tempo, amor, morre na guerra de coração, enfim, minha vida é um sonho, mas o sonho é ser amigo, pode morrer na sono, minha realidade é um pesadelo, pabó, sempre dormi com a esperança, me acorda sempre, e me sou, algemado para dor, nunca consigo abraçar amor, e se vida é um filme, então de mim é de terror, não se pode ser feliz, infelizmente, felicidade que não se pode me, me perdi quase tudo, e tudo o que resta hoje é tudo para mim, minha vida é bem, bem, mas mal continua ali, nunca te confia em ninguém, nunca te confia em ninguém, não te acredita no amor, mas não te duvida se recebe, ou talvez eu passe perto, pressa, que deixe-me percebe, não te fala com a vida, mas muda sempre de assunto, não te muda de vida, mas problemas mudam junto, para morrer que existe, e paz lá fora, que existe. que existe. é nossa, que azia, no senhor, o homem, já não sei, nem fim do podcast, dousa hora, mas não que chique, mesmo, quer dizer, é uma coisa, vamos dar uma audiência, vai dar uma nota, ja, obrigado, o senhor mesmo, o senhor falou, que tem uma grande admiração, para o povo, e o senhor tem uma vovô, muito além de mundo, de ir para a pessoa aqui e obrigado que elas são membros de nós só não te deixa na discussão de vídeo ali Instagram de Eddie Young Facebook e canal nós vamos confirmar se há mais coisas lá campeão campeão eu só agradeço para convite para confiança mais uma vez já não durou estar programando hoje contigo e está contigo na hora que tem que contigo sempre essa impressão e conversa fluindo naturalmente e me engoço a hora que sim a hora que a canal é forçar o mecânico na tua conversa e muito obrigado mais um mês é nóis